Tem algum jeito cherchante, isso. Mudo. Mudo de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 exatamente para comer salgadinho deliciosa e eu que nem comi para deixar para você eu fiquei assim vou deixar obrigado vou comer altas emoções aqui já né já chegou chegando a gente tá ali resolvendo o negócio da chave do carro chegamos com o cara você quantos convidados fizeram isso nenhum 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 e até o final o desafio até o final aqui do programa você conseguir resolver o problema lá fora chaveiro aqui para lá é esse clima tão descontraído receber você aqui para nós aqui do pode bom aqui a galera de anápolis também é um presente com muito feliz em você ter aceitado vir de goiânia para cá para bater esse super papo aqui com a gente muito obrigado a gente quer saber se você realmente é de goiânia nasceu em goiânia foi nascida e criada lá como é que é aí a sua vida na sua momento de infância e juventude então gente sou o goiano do pé a goianiense capital é do pé rachado não que eu não vou mostrar o meu porque realmente eu tô orgulho que eu tenho a terra falta de creme falta de creme e você com a minha mãe não é não é o goianiense nascida ali eu falo que goiânia goiás eu acho que o goiás tem uma potência para o humor muito grande né o pessoal fala claro o nordeste também em ranking mas aqui em goiás tem muito humorista e humorista bom sim tipo de exemplo ai mas é é muito bom poder ser daqui é eu puxo muito r né então até lá nas minhas nas minhas histórias quando eu conto pessoal me confunde muito com mineiro não tem muito isso né de confundir o nosso sotaque goiânia esse dia foi assistir um filme inclusive o filme da tata vernet já vou fazer uma crítica aqui elas o filme é é goiano elas o rio verde só que elas fazem um sotaque de minas você percebeu eu vi eu vi o filme eu achei ficou muito como mais que ela seja o que rio verde não é tão interiorizado daquele jeito você viu que ela ficou caricato ficou muito aí a pessoa vem de fora pensa que nós é daquele chega em goiânia pensa que a gente fala exatamente daquele jeito mas não é pior é porta verde outra coisa que eles recolocam muito no filme parece que é só fazendo só que só tem fazenda nós mora no meio do mato só tem tá todo mundo aqui em cima lá na rodoviária não tem um já que vocês estão abandonando o filme vocês estão acabando com o filme fala alguma coisa boa do filme eu amei o filme não percebeu não eu falo como eles vêm a gente aqui né sim ainda tem muita gente que mas que nós anda de cavalo comprar um pacote de arroz eu pego meu cavalo e quem dera na verdade amei né eu queria ter uns dois em verdade desde desde sua infância e adolescência você já costumava ser engraçada ser aquela pessoa da escola que já era a mais a que a risada engraçada como é que era você nossa escola ali ou isso você foi descobrindo ao longo do tempo depois já mais velha eu sempre fui muito mais velho mais velho mais velho ficou a crítica aí ó tem 30 ainda mas eu sempre fui muito muito vai fala imperativo não diga imperativo mas estou vestida brincava é eu tirava muita nota boa conversava muito mas eu conversava muito colava colava já falei já falei que tudo é um exemplo aí para o educação para as crianças tem muitas crianças né então assim a ariane sempre foi muito estudiosa meus boletins assim eu não era muito com com exatas né ninguém pode até hoje eu não sei para que que eu me coloquei uma troca de cadeira me põe na frente resolve não tinha uma pessoa que jogava giz na gente meu Deus eu levei tanta gizada que eu não parava ele virava já sabia para onde ele olhava que a voz é muito tem uma personalidade né só nós ele virava já falava ariane e era mais que eu puxo a todo com todo mundo entendeu todo mundo tá estudando assim parece que a interativa super interativa com todo mundo acho que é uma coisa mais de conversar onde te colocava não tinha ninguém estranho para você não eu fazia mensagem que você tem noção eu fiz um trabalho eu não sei se existir mais a matéria hoje de ensino religioso me colocaram com testemunho de ovário a menina e eu falava gente seríssima não falava nada aula toda você trabalha se negou quando você mande o aval evangélico e ela perdida e aí eu ficava assim e aí eles falaram sobre exorcismo nesse dia mas sempre conversadeira mas eu se deixo bem claro estudiosa não é aquela que vai aquele conversador que você olha e fala assim vai repetir você sentava com as melhores notas ali eu anota para passar melhor tipo qual que era a sua média 5 estava na média tirava 10 minutos parabéns aí eu tô fazendo a arte hoje era o seu futuro tá vendo aos 30 e como você se descobriu assim no humor assim sabe que foi atrás foi através dos áudios mesmo que você foi gravando foi uma coisa de forma totalmente natural então eu já trabalhava com a internet já fazia vídeo para internet só que não eu não estourava você tem bom para gravar no vivo na pandemia em 2020 eu decidi e falei vou ser independente né mês de fevereiro que é meu aniversário ficar bom dar um presente é agora esse aniversário 12 de aquário mas não tenho amizade difícil difícil e aí eu vou ter minha independência né e peguei mudei eu tinha pegado um bom dinheiro e falei cara vou morar sozinho morar sozinha no centro de Goiânia que é onde as pessoas que tinha mais baratas e isso em fevereiro e mais história eu vou investir tudo aqui agora aí vai já manda logo que né E aí assim tudo muito bom aí na pandemia intensifiquei comecei a gravação de media né porque assim de desde que fechou só abril e maior que a empresa fechou era uma clínica de estética você trabalhava numa clínica de estética fazendo rede social recepção recepcionista rindo assim as pessoas chega ver rá a rá 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 com todo o mundo muita muita mais a recepção é a Cara da empresa, né? Então, muito brincalhona, sempre relevando, resolvendo muito, eu resolvi muitos problemas, né? Então, nessa empresa eu consegui subir de cargo pra RH, porque eu fazia psicologia na época, eu estudava, e a menina falou, cara, você leva muito jeito com gente, você sabe falar com as pessoas, às vezes você fala uma verdade, dá uma risadinha. Então, subi pra RH na época. Só que assim, eu falei, cara, triplicou os problemas. E o salário nem aumentou essas coisas. Aí eu fiquei um tempinho, mas aí veio a pandemia, a empresa teve que fechar, né? Porque estético, e fiquei em casa. Nesse tempo que eu fiquei em casa, isolada, falei, cara, vou gravar, porque é onde aumenta o fluxo na internet, porque as pessoas estão em casa. Estão com o celular na mão, né? Então, foi onde as lives bombaram, né? Lembra? Isso mesmo, isso mesmo. Você não tinha muita opção, era o celular. Então, eu fazia, eu fazia vídeo, eu inventei dancinhas, as pessoas perguntam, você nunca dançou? Tentei, mas não postei, porque... Você não é da dança, né? Não, não. Triste, minha... Eu vou falar sobre isso. Eu também entendi. Não, não fala sobre isso. Você me adouço, meu filho. Fala que é de humor também, minha dança é de humor, né? Se não der certo, eu rir, né? E aí, eu fiz, logo que passou a pandemia, eu fiz um quadro chamado Achadinhos da Ari. Porque eu queria, eu falava pras pessoas, eu vou ser famosa. Porque eu falava, a gente joga pro universo, o universo, não sei como, mas ele devolve. E aí, mas eu não fazia nem ideia, né? Eu falava, gente, mas eu não quero ser famosa, não quero ficar trabalhando pros outros, não. Né? E... O que que eu falei? Você tava falando que você dançou, não deu certo. Ah, dá, um achadinho da Ari. Eu não tenho achadinho. Eu me apego a um pedaço mais estranho, né? Eu me dançou mais estranho. Qualquer coisa, a gente chama propaganda. O que que eu tô fazendo aqui mesmo? Daqui a pouco, ela pergunta. Psiquiatra tá tendendo aí. Você desistiu do curso de psicologia, a propósito? Eu comecei a me identificar, falei... Com o paciente, né? De repente. Com o paciente. E aí, eu fiz esse achadinho da Ari, né? O que que eu fazia? Quando as lojas voltou a abrir, que eu sei que tava muito difícil pra todo mundo, eu pegava, chegava nas lojas e falava, eu tinha... Gente, eu não lembro. Mas eu tinha por volta de 10 mil... Não lembro as alas. Mas era bem no início mesmo. Seguidores? Seguidores. Aí, eu chegava nas lojas, as lojas de utensílio, de decoração e falava, ó, eu mostrava o meu Instagram, falava, não vai custar nada pro senhor. Eu só quero fazer porque eu tô fazendo um quadro. Na época tinha IGTV, não sei se vocês lembram. Isso, sim. IGTV não durou muito tempo, porque agora nós estamos numa era de vídeo rápido. O IGTV era vídeos mais longos, né? E eu fazia muito quadro pro IGTV. Não dava bom. Não dava bom. Até a loja falava, ai, quanto você cobra pra voltar aqui? Foi legal e tal. Mas, tipo assim, era muito pouco, sabe? E eu desanimei. Aí teve uma época que eu falei, cara, acho que não... Você pensou em parar de mexer com vídeo nessa época? Porque você não tava fluindo as coisas? É muito ruim quando você elabora um vídeo e ele dá mil visualizações. Mil é... Olha eu aqui. Mil é pouco? Mil é pouco? Porque mil é meu número de seguidores, praticamente. Então você tá aí falando, eu não tenho essa dimensão. É que a gente fala assim, parece soberbo, né? Parece. Mas você falou 10 mil, todo um jeito que eu percebo. É porque você quer que o vídeo vai pro mundo, né? Você quer um vídeo de um milhão. Você quer um vídeo estourado. E quando você faz isso, amigo, é porque deu mil esses dias, você ficou tão feliz, eu tô falando isso aqui agora. Ah, você tá... Mas assim, você tem uma quantidade milionária de seguidores, né? Sim. E assim, pra gente, pra mim hoje é surreal, né? Bater 200, 300 mil. Qual que foi o ponto de subida, assim, que de repente alavancou? Foi em 2022. Você lembra do vídeo, do material que deu mais? Lembro, lembro. Eu comecei a fazer... Quando estourou, eu tava trabalhando já em outra empresa, recepcionista. Você chegou lá, falou assim, agora vou rir. Agora eu vou rir. Mas é igual do recepcionar essa menina, né? Acho que eu fico... Você não viu saber do RH mais. Eu não vi ninguém na recepção ali, fiquei doidinha. Depois de experimentar o RH, depois de experimentar o RH, a última experiência minha de RH numa empresa foi da psicóloga virando pra mim e falando, depois de eu ser demitida, tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Ah, me contrata de novo. Pois é. Então, é muito triste, é muito triste. É muito triste. Aí eu fui, eu tava de recepcionista nessa empresa e eu tava no ápice do meu estresse. O trabalho tava já há dois anos, ia fazer dois anos, e eles davam férias com um ano e tem isso, um ano e onze meses. É no limite de completar o segundo ano. Exato. E eu era muito rebeldinha, porque eu falava assim, como eu já fui em RH, já fiz psicologia, acaba que você sabe que você adoece uma empresa quando a empresa te dá férias com quase dois anos. Ainda mais a gente que trabalha diretamente com atendimento ao público. Nós trabalhávamos num prédio comercial, então nós atendia quatrocentas, quinhentas, no final do dia você consegue olhar. São um prédio com vinte e quatro andares e todos os tipos de especialidade. Então, você atende muita gente. A gente pra médica, a gente pra advogada, a gente pra... A gente chata pra caramba, não. Aí, eu tava no meu ápice do estresse, porque minhas férias venceu, já ia vencer a outra, mas eles só dão com esse one. Eu tinha um one e dez, mais ou menos. E eu era a mais antiga da excepção, né? Eu ficava assim no meio, eu era três excepcionistas. Aí chegou, eu tava assim num dia, após ter essa. Puta, Davi, vocês vão falar puta aqui, mano? Pode. Puta, Davi. Pode até ser a gente de vez em quando. Cara, vou tentar, vou tentar. São seis, são oito horas de estudar. Eu cheguei e falei, cara, eu nem ia nesse dia, porque, sabe quando você já tem problema pessoal, você já tá precisando de férias. E lá, aí chegou uma senhora, nossa, ela foi o ápice pra mim. Eu já tinha tendo gente que se suportava. Aí vai fazendo fila, você vai atender. Não, 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 não. É muito rápido. Aí ela chegou, falei, vai vindo em mim, quer ver? Nossa. Sabe quando você já sente energia da pessoa na fila? E cai pra você, quando é assim. Quando é assim, você chama, é o universo, é o universo te mandando aquilo lá. Você chama. Aí ela chegou em mim, falou assim, é... O que ela falou? Ela não falou, eu vou anotar, porque assim, lá o prédio tem, sei lá, dez cardiologistas, um exemplo. Então, assim, não tem como eu saber qual é, se você não tiver um cadastro. Se você tiver um cadastro pra evitar a briga com você, se você chegar lá pra me falar assim, ó, cadê esse documento? A primeira pergunta que a gente faz. Não, já tem cadastro. Beleza. Qual que é? Você me fala, eu já acho, já sei a última sala que você foi. É nessa sala tal que o senhor vai? Não, não é. Então, qual que é? Enfim, eu fiz uma triagem com ela e nem era pra me fazer isso, porque nosso atendimento tem que ser muito rápido, né? E aí ela chegou, eu falei, me empresta o documento da senhora? Tô atrasada. Aí eu falei assim, não, senhora, a gente precisa só saber que a senhora tá no prédio, o protocolo, ela já foi lá mil vezes, ela sabe. Aí, não, não tô no documento não, já tem cadastro. Bati o cadastro, não tinha nenhuma sala. Eu fico brava quando a recepcionista não... Esse técnicazinha de colocar a última sala é pra ajudar a recepcionista. Então, a gente recebe um treinamento, a gente fazia isso pra facilitar a nossa vida. do cliente nem precisava saber que a gente tava colocando as duas boas alas, que ele foi, porque assim, né? Aí não tinha sala. Eu falei, senhora, eu vou no médico. Três vezes o médico no prédio. Meu Deus do céu. Aí eu falei pra ela, qual que é a especialidade do médico? Andou, menina, eu tô atrasando. Meu Deus do céu. Você é no seu limite ali. Isso já era pandemia ainda. Já tinha passado, né? Já tinha passado. Aí eu peguei e falei assim pra ela, eu não posso, eu preciso saber onde a senhora vai pra me ligar, a secretária autorizar. Eu não posso liberar a senhora. Eu sei onde que é a sala. Eu falei, tudo bem, mas eu não posso liberar se a senhora chegar lá, a secretária liga na minha supervisora e fala que eu liberei a senhora sem autorização. Aí ela pegou e falou assim pra mim, serve o documento do carro? Meu Deus. Brava, gritando, estravejando a fila fazendo, porque eu já tava travada com ela, então eu já ia menos um caixa. Aí ela, eu não vi a hora que eu falei, tava no automático. Falei, o carro vai subir? Foi aí que começou, né? Foi aí que começou. Calça instalou. As duas excepcionistas, assim, as duas fez assim, sincronia pra mim. Minha, essa velha foi a mesma coisa que eu tava um tapa na cara dela. E ela põe-te na casa. Que falta de respeito que não sei o que, começou a gritar comigo lá. Aí eu virei e fui já tava, falei, já tô lascada mesmo daqui comigo. Agora eu vou continuar. A senhora é isso e a senhora é aquilo. A senhora me respeita e tu tá aqui trabalhando. Não sai de casa pra ser humilhada por ninguém, não. E não sei o que, que não sei o que. Nisso, a outra excepcionista, pode vir aqui, senhora. Aí eu tava muito, exaltada, né? Desci lá pra baixo, na, na, tipo uma, um sofázinho até lá pra dar uma acalmata. Sim, pra dar uma respirada. Passou um pouquinho de supervisora. Já chegou com a cartilha de emissão. Pode vir na sede. É isso mesmo? Falou, você vai ser transferido pro RH. Falou. Você vai ser transferido Você vai ser transferido pro RH. Você vai ser transferido de cargo. Então, assim, eu já tava no meu limite nesse emprego, né? E aí eu peguei e recebi uma proposta de trabalho, tipo assim, dia 29 de maio ou 28 de maio, alguma coisa assim. Foi indicação. Eu já tinha trabalhado em shopping e eu gosto muito de ser vendedora porque eu converso muito. E aí eu já tinha recebido várias propostas de vendas e tal e eu consigo fazer mais dinheiro com vendas porque eu, vendendo, conversando e tal, recebi essa proposta, acho que foi dia 29, foi dia 28 de 2022, de 2022, de maio. Aí fiz a entrevista, foi assim, eu comecei, dia 1º de junho minha carteira tava assinada. Comecei numa ótica, trabalhei numa ótica no shopping. E aí a partir daí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, comecei a fazer treinamento, dá pra ganhar bem e foi, meus vídeos já tava assim, estourando, só que eu falei, cara, não tinha batido nem 100 mil ainda, tava tranquilaço. Mas foi, tipo, 100 mil seguidores, você já tava falando. Eu tava, acho que com, eu já tinha bem mais, eu já tinha uns, sei lá, uns 40 mil, é, quando eu tava nessa recepção. Já tava bem engajada. Já tava bem engajada. E aí quando eu postei o vídeo da Juracy no TikTok. Ah, vou do Juracy. A Juracy foi o que estourou primeiro. Ela é a queridinha do TikTok. E aí ela estourou. Ela estourou. Só que assim, eu pensei, falei, cara, se eu levar isso, porque assim, o Instagram ele é muito enjoadinho, né, de diretriz. Então eu falei, eu vou levar, eu falo muita besteira. Ixi, Mari. Se eu levar pro Instagram, eu tenho medo de ser banida. Você não ia pro Instagram? Você não tinha... Não, o Instagram foi depois. Ah, entendi. Tipo assim, eu tinha o Instagram, mas as histórias, demorou um tiquinho pra deslocar. Quando eu postei o desempregado no Instagram, por isso que eu tenho um carinho pelo desempregado. O desempregado. Ele foi no ápice. Então no TikTok foi a Jurassic e no Instagram. No desempregado. E aí páginas famosíssimas, só que se muitas não me marcavam. Mas mesmo assim, as pessoas nos comentários, quem é ela? E não sei o que. E um já achava e colocava e foi chegando seguidor, chegando seguidor. Nessa ótica, eu lembro que eu tava pra bater, já tava com mais ou menos um mês na ótica, ia bater uns 200 mil. Duplicou então a quantidade de seguidores. E aí começou aí seguidor lá, porque assim, a gente ficava na porta da ótica, vem, vem comprar seu óculos, não sei o que. Aí a pessoa falou assim, Que shopping que era? Pode falar o nome do shopping? Pode, é... Aparecida, qual que é? Shopping Aparecida. É o Buriti, Buriti. Não, Buriti eu já trabalhei, mas em outra época. Esse que eu tava era o Aparecida. Ah, tá. Aparecida Shopping. Aparecida Shopping. E aí as pessoas, conheço essa voz. Aí teve uma seguidora que fui lá levar presentinho. Então, tipo assim, já começou a ficar uma coisa que não tinha. Sim. Né? Eu precisava de ter meu celular o tempo inteiro, não podia, tinha que ficar no armário. Então, aquilo me dava agonia, porque eu queria olhar o celular, tava aparecendo parceria, aí começou a aparecer umas parcerias mais massas. Minha gerente me chamou, falou assim, Ariane, não vai ficar aqui muito tempo. Já te intimou ali. Porque assim, eu ia fazer os três meses de experiência, eu falei, eu acho que você não vai ficar. E ela não tava falando isso te ameaçando de demitir não, né? Não, ela tava falando isso. Como anterior, né? Ela observando o crescimento no Instagram, ela observando as pessoas às vezes me reconhecendo no próprio shopping. Ela falaria, Ariane, eu acho que o seu negócio é outro. Massa. Cara, então assim, na minha cabeça eu ia entrar pra ótica e aquilo ia ser meu emprego, minha vida, ia ser minha rotina, tranquilo. e aí de repente eu me vi, aí quando foi em agosto de 2022 que venceu o contrato, eu falei, é, não foi. Aí eu consegui uma parceria por três meses me cobrindo o meu salário. Era o que eu precisava. É porque, né? O sinal, né? O básico, né? Aluguel, água, energia. Por isso que eu falo pras pessoas, não é fácil. Eu não comecei ganhando risco de dinheiro, ainda não ganho risco de dinheiro, mas é claro, eu evoluí muito de lá pra cá, mas no início, quando a pessoa falou, eu te pago, quanto que é a sua dívida? Dá 1.500? Então, três meses eu garanto. Aí eu falo, sinal de Deus que eu precisava. Falei, é, o senhor tá querendo que eu vou pra esse mundo. Moço, passar fome é culpa de Deus. Nossa, tava tão certinho que eu voltei pra aula do ensino religioso na hora que você tava falando lá. Eu falei assim, cara, se eu gastar um ano mais que 1.500? É sinal de Deus. Que engraçado que foi dando certo. Aí foi vindo mais parcerias e aí você conseguiu, já fala assim, não é isso, disse que eu vou viver mesmo, deu tudo certo, Deus, obrigado. No início, eu era minha própria assessora, mas ninguém sabia. Você conversava lá, fulano, e não existia fulano. ai, agradecendo, seu caro. a terceira pessoa. Você agora com condição de ter uma pessoa pra andar comigo, mas, você vê que Deus faz as coisas certas e eu sempre levando isso tudo na brincadeira. Tirando a parte da mulher da recepção, a senhorinha, né? inclusive senhora, preste desculpas aí eu me alterar. Não, mas ela não colaborou, né? Convenhamos. Ela, ela, te testou. Mas é aquela pessoa que sai pra estressar o outro. Mas só que ela foi importante na sua vida, pelo visto, né? Tudo faz um sentido, né? Até esses momentos que a gente acha que é uma instabilidade da gente, é uma raiva que a gente passou, uma coisa que a gente não deveria ter falado e falou, elas se tornam, quando a gente vai olhar agora, olhando pra trás, elas se tornam benéficas, né? Porque se isso não tivesse acontecido, você não teria sido chamada nenhuma. Se eu estaria mais ali, tempo na empresa, ia deixando ela levar, né? Dois anos férias, dois anos férias. Estressadíssima, com gastrite. Falando em gastrite, falando em gastrite. Problema mental. Ué, e o que que virou a psicologia na sua vida hoje? Quem é a psicologia na sua vida hoje? Agora eu faço psicologia. Hoje eu estrago a cabeça das pessoas. Hoje eu sou paciente. Hoje eu sou paciente. Mas assim, eu vou de vontade de voltar, eu parei no sexto período. Nossa, você passou mais da metade do caminho. Parei muito perto. Eu tinha muito, todo mundo fala assim, ai, por que que você parou e tal, né? As pessoas romantizam muito o parar de estudar, no sentido, volta, volta. Eu falo, então paga, paga. Meu problema literalmente foi só financeiro. Força de vontade não faltou, sabe? Eu corri atrás de bolsas. Eu comecei na... Esse sexto período parei na Estácio. Sim. Inclusive, assim, morro de vão... Eu acho que a gente até venceu, porque tem um tempo. Tem mesmo. Eu devo ter perdido. Ah, mas hoje você é famosa, você chega lá e fala, se eu exijo que você... Faz igual a senhorinha. Faz igual a senhorinha. Vou chamar o Celso a alguma coisa. Celso Russomano. Fazer igual aquele meme do Paulo Gustavo. Ué, tá falando não pra famoso? Você já viu isso? Você também me enreveu. Você já viu isso? Ah, você também me enreveu. Já viu isso, né? Já grava aqui? Tá calado? Eu já tô gravando aqui. Já vai pro TikTok? O Ari, esse salgadinho aqui quem mandou pra gente foi o pessoal da Arte Trigo. Se você de casa ainda não viu ainda, deliciosos. Obrigado, pessoal da Arte Trigo por mandarem esses salgadinhos. A gente vai comer. Tem coxinha, tem cachorro quente. Arte Trigo, uma das melhores panificadoras aqui e produtoras de salgadinhos congelados, pano de queijo congelado aqui de Goiás. Então já quero agradecer o pessoal da Arte Trigo por ter mandado aqui. Fica à vontade pra comer aqui e a gente bater esse papo legal. Obrigado, Arte Trigo. Vai chegar mais coisa aqui pra gente. Pra gente comer. A gente vai ficar comendo o tempo todo aqui. O tempo todo comendo. É muito bom. Não, eu fui no... Assim, já fui bastante podcast tirando esse do milho. Você vê que as coisas acontecem comigo. E a menina falou assim, vou dar uns recadinhos, Ari, se você quiser provar e tal. Aí a outra, acho que não ouviu, falou, agora Ari. E eu com a coxa de frango desse tamanho. Conta aqui pra gente. Eu falei, hum, hum. Eu falei, não dá pra comer. Esse não voou milho, né? Não foi um que voou milho. Você joga sempre em algum lugar. Eu falei, eu não tenho problema com comida. Não tem como falar com o meu recheio. Aí a câmera, assim, de certo, voltou que eu com frango a um aqui. Eu quero que o pessoal do frango maravilhoso. Você que tá nos assistindo aí que não deixou sua mensagem aqui pra Ari também, já deixa aí no chat. O Leon tá assistindo a gente aqui. O Genilson, que é o de Brasília, mandou aqui. Gente, a melhor risada do mundo é a da Ari. Ari, conta tudo pra gente sobre suas histórias. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Marcelo também, Marcelo Veras, tá aqui. Gente, que risada maravilhosa. A Josineide tá aqui também falando, Deus sempre cuida de tudo. O Michel Neves também tá aqui rindo pra caramba. Então, você que já entrou nessa live, que tá assistindo aí, que não mandou sua mensagem, seu oi, seu alô, já manda aqui pra gente, já manda aí sua pergunta também pra Ari, porque agora eu quero saber, Ari, como é que funciona, e como é que funcionou essas histórias? Como é que aconteceu isso? A primeira foi a da Juracy. Você foi juntando essas histórias ao longo do tempo, essa coisa aleatória que foi acontecendo na sua vida, como é que foi isso? Eu comecei apostando, tem muita gente sem que tornou, que não sabe, mas no início meu era formato de conversa. Conversa do direct, do Instagram. E eu sempre conversei com as minhas amigas desse jeito. Tipo, eu chegava do encontro, falava, amiga, você não tá entendendo. Tipo assim, foi péssimo, né? Então a gente já queria contar, né? A gente chegava e queria contar. E aí eu postei essa conversa. Com as suas amigas. Isso, porque eu achei também engraçado. E postei. Quando viralizou, a gente tomou um susto. Só que quando viraliza, a gente não sabe exatamente qual foi o critério. O que foi? Será que a história que é boa? Será que é o jeito de contar? Falei, cara, deu bom. Vou buscar mais histórias. Porque você tem um monte. Solteira, né? A gente tem. Então o critério é não se comprometer pra continuar fazendo história, né? Sim. Aí eu não menciono nome nenhum, né? Em nenhum momento. E aí eu fui postando. Falei, pô, vai, que legal, a risada. Aí eu vi que a risada, eu não digo que ela é a cereja do bolo, porque cereja é tipo um trenzinho que você põe. É um detalhe. Eu acho que a risada, ela é a base. Sim. Porque eu vejo muitos comentários assim, ai, não preciso nem falar nada, eu só rir. Né? Tipo assim, então assim, eu vi que ela não era a cereja, ela era a base. E assim, o jeito de eu falar, os intervalos que eu dou entre amiga, aí começa a rir. O melhor é ela falando, ela sabe descrever exatamente a relação dela. A gente fica esperando ali, a risada, junto com a história que... É um combo, né? É um combo, é um combo. E aí eu comecei a ver que tudo estava muito bom, encaixou. Falei, cara, só que foi acabando as histórias, eu falei, agora acabou então. Só que eu falei, agora manda pra mim. Pedi pro pessoal, aí começou a mandar. Aí eu comecei a recontar a história de outras pessoas, como se fossem minha. Eu tentei o formato assim, Falei, cara, eu vou levar, as pessoas vão começar a achar que eu não tenho limite, né? Falei, eu cheguei a pensar. Mais rodada que prática de micro-ondas, né? Prática de micro-ondas. Já rodou horrores naquele trem. Rodas que eu tenho, né? Esquenta, esquenta, roda. Aí eu falei, porra, tá foda pra me arrumar mate pra mim, né? Aí eu falei, cara, eu preciso mudar a tática. Aí eu mudei e falei, hoje eu vou contar a história de... Aí nome fictício. Joana. Ah, tá. Não deu bom. Aí todo mundo volta, vai ter que ser, eu apagar a feira, vai ter que acontecer comigo aqui. Aí as pessoas, paciência, pelo menos, você vai ganhar, você vai ver a fama, vai te trazer muitos boys, até agora. Pelo menos tá entrando dinheiro, né? Tá bom. Aí o boy fica pra depois. Agora que bate uma carência. Aí eu olho pra nota de cem e falam... Passou. Aí passa. É, acho que eu prefiro você também. Sem decepção, né? Sem decepção. É, e aí, o que que eu tava falando? Você tava falando da... Nossa, agora eu viajei tanto que agora eu nem sei. Eu tava aqui pensando, eu tava fixando... Eu tava olhando só a sobrancelha, eu achei muito bonita. Se não te dar um empaquear aqui, vai dar com um dano de síndromia. Você tava falando sobre as histórias, como que surgiu, que esse equilíbrio foi criado, o pessoal não gostou. Ah, eu tava olhando só a sobrancelha tão bonita, eu falei, gente... Do nada. Do nada. Do nada. Ah, lembrei agora. Então, assim, as histórias, aí eu falei, cara, começou a bombar, começou a bombar. Aí esse formato não deu certo. Falei, vou continuar como se fossem minhas mesmo. Até hoje tem gente que fala, gente, a vida dessa menina é bom metada. Não, deixa eu te falar, a gente pensou sobre isso agora, antes de você chegar. A gente tava discutindo, mas será, brincadeira. Não era no sentido de julgamento. Mas você falou sobre limite, qual é o limite que você estabeleceu ao longo desse tempo pra poder saber qual história dá pra ser contada, qual não dá. Você já teve que adaptar alguma pra menos? Sim, sim. Tem umas que não conto de jeito nenhum, porque nós estamos na era do cancelamento. Sim, sim. Então, assim, por mais que zero, 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 zero maldade. Mas, infelizmente, a gente tem que... Quando a gente cresce muito, a gente vira referência, você vai tendo uma dosagem. Mas eu tenho muito medo de... Eu tenho esse equilíbrio de não perder a essência e continuar contando coisas engraçadas, senão... Se você for pensar tudo que cancela, eu vou parar a minha profissão. É mesmo. Esses dias eu contei uma que eu achei que zero problema. Foi de uma... Foi de um... Ah, tá. Que ela saiu com... Duas amigas saíram com um cara e com... Aí ele falou, vou levar uma amiga, aquela coisa, quatro é par, né? Aí ela falou assim, ah, eu levo meu amigo, se eu levo sua amiga e para, hein? Você tem que ser da rua. Sempre. Sempre da rua, você vai ver um feião que vai aparecer. Sempre. Aí ela pegou, quando ele chegou lá, eles falando, né? Foi estilo meio fazendeiro, de bota e tal. Aí a amiga falou assim, acho que eles têm dinheiro, né? Então... Aí o cara falou assim que mexia com grãos, né? Trabalhava com grãos e tal. Aí depois ela foi descobrir que ele trabalhava com um carrinho de pipoca. Não deixa de trabalhar com o tempo. Que a mãe dela se é burra. Deu ruim pra você essa história? Porra, fala que eu tinha preconceito com o pipoqueiro. Quem tem preconceito com o pipoqueiro? Eu amo a pipoca, porra. Aí mostra o seu cresceu cancelado por causa disso, é foda. Por causa de um carrinho de pipoca. Eu adoro pipoca, gente. Nossa, gente. Então, tipo assim, sabe o que a história é muito boa? Maravilhosa, muito boa. Aí ela falou, nossa, né? Desde esses dias eu comecei a olhar. Falei, tá vendo? Você foi pela aparência do cara. O cara dividia bota, não sei o que, foi a trabalha com grãos, grãos, grãos. Então, mas é engraçado você falar isso, sabe por quê? Porque o componente do humor sempre foi esse, induzir a pessoa ao erro, por exemplo, na interpretação e no final a graça ser justamente a ideia completamente errada. Quer dizer, é um tipo de juiz que não tem a ver com o critério do cancelamento, por exemplo, né? Que você estava colocando. Se você for levar tudo isso para o stand-up, se fossem cancelar, não tinha mais show de stand-up. Isso mesmo. Tinha acabado, né? Porque tudo não pode, tudo é isso. Mas a ideia é essa, você está levando o público aqui, de repente, você vira para cá, que é o ápice da risada. Sim, justamente. Essa surpresa, né? E você fez agora, inclusive, falando do trabalho, e você vira essa chave e que deixa a gente todo mundo surpreso, igual o grão aqui. Vamos falar dos grãos. Eu jamais imaginaria que o grão seria o grão de pipoca. Gente, mas, mineiro, eu estou aqui pensando no grão de pipoca, você contou a história do milho, está tudo interligado. O que chegou aí para a gente? Chegou quando eu gostava. Manda aqui para nós, que eu já quero ver. É mais comida, né? É, então, hoje... Você está trocando comida? Açaí? Comida por uma chave de capa. Gente, açaí é ótimo para conversar depois. Você pegou a chave? Pegou a chave? Deu certo? Ó, chave ele veio. Seu fio foi com dentro. Deixa eu te falar. Pega aqui, ó. Não sei se você come açaí, mas fica aqui. Eu como, conversa. Eu vou deixar aqui para você. Eu já quero agradecer o pessoal do X, já que mandou para a gente esse açaí maravilhoso. Tem leite ninho em cima, acho que é leite condensado aqui também. E caprichado, hein? Nossa. Caprichado, ó. Está geladinho, está calor. Então, a gente vai se deliciar aqui. Fica à vontade também para comer agora ou depois também. Obrigado. Tem mais coisa? Credo, vai. A gente vai sair da pizza? Batata. Batata? Eu não sabia. Batata com cheddar e bacon também do X de A. Obrigado, pessoal do X de A. Vambora. Faz mal? Você é contra conversar de boca cheia? Como é que é? O que você acha? Obrigado, pessoal do X de A. A gente vai comer com certeza isso aqui. Gente, que delícia. Nossa, que delícia. O cheiro também. O cheiro está ótimo. Obrigado mesmo por mandar aí. Pessoal do X de A, a gente vai comer bastante. Pode vir. Chega aí que é bom. Vem sempre esse tanto de comida aqui? Vem sempre esse tanto de comida. Eu queria um pouquinho de coisa aqui. Pode? Pode. Está quente isso aí? Nossa, mas eu vou te... Tem um quequinho de papel. Está tudo escondido aqui. Você está precisando do quê? Está precisando do ar fresco, hein? Olha. Ai, meu Deus. Que coisa mais boa. Tem de tudo aqui. Tem água. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente estava falando... Já pode falar? Pode. Hein? Deixa eu te falar. Você estava falando sobre cancelamento e eu estava pensando aqui. Vocês até falaram do filme da Tatá, que eu não vi ainda. Mas existe uma coisa que é da participação da mulher no humor que para Goiás isso não é uma coisa muito comum quando a gente olha para trás. nossos grandes nomes aí do humor. Nilton Pinto e Tom Carvalho, por exemplo. Então, você meio que está marcando uma época aí de humor feminino, né? Sim. Eu comecei meu stand-up agora, né? Eu e meu parceiro também. E... Eu só. Isso é até engraçado na propaganda que a gente fez, né? De uma gravação. Só tinha eu e eu lá no centro. E os meninos em volta. Então, assim, a gente vê o quanto é mínimo. A nossa... A Ingrid Guimarães, que para mim, que é goiana, inclusive... É uma referência, mas eu tenho uma referência ainda mais forte. Qual? Que é a Darcy Gonçalves. Maravilhosa. Maravilhosa. Porque eu acho que o humor... A Darcy era ela. Eu falo que a Darcy, nessa época, ela ia ser canceladíssima. Ia. Ia. Na primeira levantada de perna dela, a Joia da Problema. Sim, essa semana eu estava assistindo aqueles compilados que eles fazem dela. Gente, ela seria totalmente cancelada. E ela não tinha nenhuma parte. Estava nem aí. Ela não tem parte. E ao vivo. Ela ao vivo. Então, assim, eu acho que o humor... E ela era engraçada. Sim. Sem fazer muito esforço. Ela conversando, sendo entrevistada. Ela as pessoas... Então, eu acho que era uma pessoa muito forte. É uma pessoa ainda muito forte. De opiniões, né? De um legado. Isso. E sofreria muito, além do cancelamento, com o preconceito. Tipo, ah, é a mulher que fala palavrão. A mulher que fala de... Hoje, graças a Deus, como a gente vai... Eu vim conquistando o meu espaço. Eu não sofro tanto com machismo, né? Aquela coisa do... Olha lá. Essa mulher aí é... Sai muito. Essa mulher aí é rodada. Nem tanto no show eu brinco. Falo todo mundo. Subo no pau. Falo todo mundo. Pensa que essa história é minha. E é mesmo. Então, tipo... Você viu que o pessoal vai pensar assim... Ah, ela vai falar que não é. Que não é. Eu reforço. Exatamente. Porque, por mais que não sejam minhas... Eu quero que eles entendam que não tem problema nenhum. Se fosse. Isso mesmo. Porque, de repente, se fosse um homem contando, seria muito engraçado. É engraçado. Sim. Você pode ver que os comediantes que falam mais escaradamente são aplaudidos. Por que a mulher não pode falar? Que limitação é essa? Então, eu sinto que somos poucas. Somos poucas mesmo. Perante ao mundo do humor dos homens. E saber que a gente pode levar o nome de Goiás ainda, não faço questão. Sem contar que é outra perspectiva para contar sobre esse regionalismo, né? Você estava aí há pouco falando da questão da pipoca, das características ali, da roupa e tudo mais. Quer dizer, remete todo ao nosso universo goiano, que está muito associado à voz masculina, ao caos que os mais velhos contavam e tudo mais. Então, assim, eu mesmo não tenho memória na família, entre os amigos, de pessoas mais velhas, em que a participação da mulher se dava na contação dessas histórias. Era sempre de homens mesmo. Mesmo quando não era para o humor. O caos em si, né? Que é da nossa tradição oral. Eu tive um colega de trabalho, né? Do humor, que ele falava assim, olha, sem saber, você está trazendo novamente, não sei se você lembra do Geraldinho. Claro, claro. Assim, como lembra... Goiano, olha só, depois de tantos anos, nasce também em Goiás uma contadora de histórias. Você faz o que ele fazia? Ele sentava e contava, sem saber, porque eu não sabia quem era ele. E eu fui ver ele fantástico. Fantástico, é. Né? Então, assim, a gente reproduz aquilo que está na nossa essência, né? E eu não sabia que ele tinha uma outra pessoa que fazia, que contava causos, assim, né? A raiz daqui. E que eu estou fazendo sem saber. Aí eu fui pesquisar e falei, olha, gente, você vê que a raiz, o goiano, ele tem, sim, o dom do humor. Ele tem, assim, o dom de contar as coisas, chegar e falar, ah, senta aqui, deixa eu te contar uma história. E o Geraldinho também tinha uma risada característica, né? Tinha, tinha. Uma risada mais lenta, né? Sim. Uma risada mais lenta. Então, ele falou, cara, você lembra muito ele. Depois você pesquisa, olha que loucura. Você faz o que ele faz na versão feminina, que nós não temos uma mulher que fazia isso. Menina, você está falando aí, está vendo uma coisa aqui na minha cabeça? Porque as histórias dele, por exemplo, a gente escutava quando eu era, tem pessoas cinco anos mais velho que você, eu escutava em fita as histórias, eles vendiam na volume 1, volume 2 e tal, contava, a gente escutava aquilo, era ótimo. Mas não sei, agora, como que acha, se tem DVD, não sei. Eu assisti uns, mas isso é muito pouco, acho que não gravava-se muito, né? O registro, né? Mas o ao vivo, né? O ao vivo ali também, né? Então, assim, está na nossa raiz, está na nossa... nós temos sim potência para levar o... Nós temos muita gente talentosa aqui. Acho que falta oportunidade. Acho que Goiás é um celeiro realmente mesmo, de pessoas aqui em Anápolis mesmo, tem muita gente boa. A gente estava conversando aqui antes, tem o Lúcio daqui, né? Tem o pai dele. Tem a Kit também, que trabalha com humor ali. Tem muita gente boa, assim, e é algo muito característico do Goiano mesmo, né? Você pode ver que, às vezes, pessoas... A gente falou do filme aqui, mas tenta forçar alguma coisa ali e não sai muito. Claro que em outras regiões do país tem muita coisa legal, tem ali... Mas é uma característica muito Goiana a gente ter uma história boa para contar, a gente contar isso de uma forma que vai deixar você ali esperando pelo final, esperando ali aquela história ter um engate bacana. E isso que é o bacana também das suas histórias, né? Mas só que você falou que recebe histórias e agora com a população de seguidores um pouco aumentada aí, você deve receber histórias de tudo quanto é alugado do país, né? Sim, do mundo. E você adapta? Como é que é? Elas... Quando eu recebo elas, eu passo por uma... Eu gosto de escrever, né? Aham. Seja num coisa ou num... Eu tinha um caderno e aí eu reescrevo, porque assim, dá para alterar muita coisa. Porque, às vezes, a história em si, ela é muito boa, mas os ápices, por exemplo... Deixa eu te dar um exemplo. Nós temos uma história da porta, da pampa, né? Que tem um momento que eu falo assim, que o boy foi buscar a menina de pampa, né? Ele estava de... Aproveitou ali a carona do tio dele e falou, ah, eu vou aqui. Aí ela buscou ela, ela foi atrás com ele na pampa. Ah, vontade de dar, né? Para não poder sentar atrás de uma pampa. Na tampa aberta, assim. E aí, ele estava carregando uma geladeira ainda por cima. E aí, na hora que eu falo assim, ah, sei que... Aí a geladeira passou no quebra-mola, a corda soltou. E ela na frente, a porta veio com tudo, assim, na cabeça dela. E aí eu falo... Eu estou rindo, mas assim, não estou nem entendendo, coitada. Aí eu falo, eu sei que Deus abre portas. Mas precisa ser na minha cabeça? Isso é uma sacada que eu alterei. Você incluiu isso? Ai, que ótimo. E essa história, então, ela não é sua? Não é minha. Pois é, olha que maravilhoso. Porque é uma coisa completamente aleatória. Estava atrás com o cara e ainda tinha uma geladeira no meio. Eu quase pus a mão aqui no negócio. Eu recebi uma que eu não contei ainda. Ah, conta? Da menina que foi no... O cara chamou ela para sair. Nossa, muito boa. Mas ela é muito parecida com outras que eu já contei. Mas é... Enfim, mas é muito boa em si. Aí ela falou assim que o cara... Você sabe o que é esse caminhãozinho que entrega a linguiça? Eu estou desconfiança de falar. Eu estou desconfiança do problema é você. Você está entendendo? Porque você começa a falar. Eu acho engraçado. Não conta nada trágico. Esse caminhãozinho que entrega. Acho que é fornecer... Sei lá, representante. É um refrigeradinho? Sim. Ele é bonitinho o caminhãozinho? É um estafone. Como é que chama aquele carro? É o seu representante. Vai tragar a linguiça. Já viu? Ele é bonitinho. Não sei que ela é bonitinha. Aí... Isso, porque eu nem mexi ela ainda. Eu achei que ela é ótima e separei. Aí ela falou assim que não passou na cancela do shopping. A altura, ele é mais alto. Ele é mais alto. Aí ele se estacionou. Só tinha vaga lá embaixo. É. Aí ele... Aí ele virou para ela e falou assim... Nossa, minha linguiça vai ficar no sol. Ai, meu Deus. Que coisa... É um caminhão cheio de linguiça. O cara vai para o cinema. E a mina, velho. Porra. Meu Deus do céu. Vai agora. Primeiro... Aí eu perguntei para ela... Como é que você foi nesse caminhão, gente? Eu falava... Marca, é outro dia. Que vontade é essa de linguiça? Literalmente. Tu não é cheio de linguiça, o cara vai ser lá três horas no cinema. Se a linguiça vai escomandrecer. Coitada, os açougues vai receber esse dinheiro. E eu nem... Ela nem foi pro ar ainda. Nem foi pro ar. Inédito. Nossa, que boa. E é igual a história do carro funerário, né? Nossa, né? Gente, ou ela é de seguidor? Não, é de seguidor. Essa história foi pro stand-up. Essa história foi pro stand-up. Muito boa ela, muito boa. Agora que o dela ouviu, falou assim, pô, pode for... Você sabe, foi o primeiro aqui. O que eu lembrei quando eu soube o que você diria? Essa foi a primeira história que eu lembrei. A da funerário? A da funerário? Maravilhosa, maravilhosa. Mais uma história, assim, que pelo menos me marcou muito. Foi, acho que a primeira história que eu ouvi sua há um tempo atrás. Foi a da samambaia. Ah, tá aqui, ó. Você até tatuou a samambaia aí. A samambaia. Virou meu emoji, né? Meu emoji. E eu tenho um carinho muito grande. A samambaia foi comigo. Ela foi com você mesmo, ela... Muita gente confunde a ordem, né? Das histórias. E, assim, eu fico muito feliz porque o meu maior medo era explodir, porque nós temos muitas pessoas que explodem e viram o ápice e, de repente, some. Por quê? Porque não mantém, não atualiza, não busca inovar os seus conteúdos, porque chega uma hora que satura. Uhum. Se bem que, assim, eles pedem histórias e histórias e histórias todos os dias. Mas eu falo, não vou postar a história todo dia, porque senão uma vai chegar um momento que vai cansar. Então, eu trouxe agora as caixinhas de perguntas para dar uma mesclada, que aceitaram bem. Que bom. Aceitaram bem. Então, assim, meu medo era esse, era explodir e sumir. Só que quando eu vejo, assim, as pessoas falando, ah, a minha história preferida é Samambai. Ah, a minha funerária. Ah, a minha jurassi. Eu falo, cara, olha a quantidade de histórias que eu tenho boa. Está na boca do povo. Isso é... Me dá orgulho, sabe? De falar, é, estou fazendo um bom trabalho. Não é só uma, é... Tem umas que eu nem lembrava mais, que eu falo, ah, eu não sou apaixonada naquela história. Então, assim, isso é gostoso, saber que o trabalho está sendo bem feito. E até o Genilso perguntou aqui, ó. Ari, me conta aí, você já recebeu alguma Samambaia? O pessoal te presenteia com Samambaia? Além desse dia do date, né? É, dessa vez, né? E a outra pergunta é, a Samambaia está viva ainda? Está. A Samambaia está viva. Eu, depois dessa Samambaia, eu ganhei uma Samambaia de aniversário, acho que foi ano passado, da minha mãe e do meu pai. E depois eu peguei duas no lixo. Aí eu machuco uma coisa, não, estragadinha, assim, na coisa. Eu fui lá no lixo e peguei. É porque está indo, às vezes, estou indo com um caminho tão sentimental, né? Tão de Deus, aí eu solto um... Do nada ela solta. Do nada, exatamente. Você não pode deixar a gente cair no choro, não, exatamente. Aliás, eu ia te perguntar... Ah, eu era pobre. Você já riu em velório? Você já riu em velório? Assim, já... Não é riu em velório, assim. Passou por uma situação desagradável, que não deveria estar rindo? E aí você estava lá. Eu já passei assim. Riu de nervoso, né? Nem precisa, às vezes. Graças a Deus, eu não estou tendo o costume de ir em velório. Mas eu fui numa... Já viu aqueles salões que tem, tipo, três velórios ao mesmo tempo? Sim. E aí eu já fui naquilo, assim, nervoso, você não sabe... Como lidar. Como lidar. Aí eu cheguei para a mãe do... Uma pessoa falecida, eu ia falar, presunto. Do defunto. Aquela presunto estava acordada, eu não consegui na internet. Aí eu peguei e falei assim, ó, meus pés, mas está tudo bem? Tipo assim... Pergunta, né? É porque quando você chegar, eu ia falar, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, e você? Mas tudo ótimo, eu fui morrer aqui, mas estou tranquila. Sabe quando você não sabe o que perguntar, o que falar? Mas foi só isso, assim, tranquilo. Eu fico... Ok. Eu ia passar mó, vai viajar. Eu estou suado, eu já estou suado. Exatamente. Eu sou meio... Que história que foi que aconteceu comigo esses dias que eu te falei? Foi do ônibus? Foi do ônibus. Qual que é essa do ônibus aí? Ah, identidade. Ah, identidade. Entidade, entidade mesmo? De entidade. É, é... Eu fui para o Paraná. Fui para a cidade de Maringá fazer um evento. Fui contratada para fazer um evento lá, uma palestra. Me chamaram para fazer palestra, hein? Só ria na palestra. Fui lá, 40 minutos rindo. Assim, mas ela era um bate-papo, na verdade, né? Aí quando eu estava voltando do evento, eu peguei... Normalmente quando eu saio assim, eu levo o celular e identidade. E nem cartão, porque cartão hoje em dia está aqui, né? Aí tá. Desci do Uber, o Uber parou naquela entradinha assim do hotel. Aí eu desci, botei a mão e falei, cadê a identidade? Não está aqui. Peguei o celular, aí eu gritei, ele estava saindo, né? O Uber. Falei, moço, moço. Aí eu acho que ele, não sei se ele é problemático, ele deve ter ouvido errado. Eu falei assim, minha identidade ficou dentro do carro. Ele entendeu entidade. Ele sobe, saiu do carro branco. Ele desceu do carro. Ele desceu do carro e falou, pega, pega. Aí eu peguei e falei, gente... O que é que eu falei? Mas na hora eu ensaquei o que é... O que é que eu ia achar? Não pode, isso mesmo. Não pode, isso mesmo. Aí eu peguei, aí ele foi abrindo as quatro portas do carro. Como se fosse uma entidade mesmo, você não ia nem de porta. Passava pela janela. Aí eu peguei procurando, né? As pessoas, eu sei, vai ser uma doida. Procurando, procurando. Eu não sei, acho que eu não ia ficar aqui. Como é que pega isso? Como é que pega isso? Uma crucifixo, uma tola de alho, não sei? Ele estava crente que era uma entidade mesmo. Mas eu não tinha entendido. Você não desmentiu, porque você não entendeu, né? Você demorou, entendeu? Houve uma falha de comunicação ali. Aí eu peguei... Eu achei ela no chão, assim, no carro, no carpete. Aí eu falei, moço, achei. Aí ele olhou com identidade, assim. Que vergonha ali do caralho. Quando o homem estava branco, gente. Eu imagino que às vezes ele era evangélico, imagina. Ele estava fazendo uma viagem compartilhada. Eu estava tentando me passar para trás para pagar por doido. É o top, né? Que você pode passar. Aí eu que amei com essa sua identidade. Para mim, ó. Não consigo mais. E isso aconteceu... Está vendo como as histórias caem para mim? As histórias vão fluindo, né? Tipo assim, não é uma coisa, assim, forçada. É natural. É muito natural. Nossa, quando eu cheguei para o quarto do hotel, mas eu ria tanto. Entrei e fiz quarto do hotel. Não, a outra que eu tenho, que é minha. Fui viajar também, só que fui de ônibus para o Rio de Janeiro. Sim. Eu viajei em longa para caralho. E eu fui pela Buzzer, né? Que é uma empresa que eu nunca tinha viajado. Falei, nossa. Empresa top, ônibus rosinha, coisa mais linda. Falei, nossa, que chique. Aí, eu fui naquelas poltronas que deitam para caralho. Estava me incidindo, né? Paguei mais caro. Aí, do lado, assim, eu sentei no fundão, tinha um, tipo, um... Não era um frigobar. É um negócio que você abria e estava cheio de gelo, assim. Tinha água. Tem água. Falei, nossa, chique, dá água para a gente. Aí, chama aqui, chama assim, que estrela aqui no Google, não sei o quê. Aí, eu fuçando, né? Achei, tirei uma lata de energético. Falei, caralho! Porra, mas... Ah, vai melhorando. Mas, um pouco, a tela é cena com o indicador. Aí, beleza. Eu fui, cara, achei massa, né? Peguei uma legenda, bebendo, bebendo, bebendo. Passa um pouquinho, são dois... Viagem longa, dois motoristas, o motorista entra. E eu lá, lá, tô nas energéticas. Aí, tá, rodando espaço, isso aqui, lá dentro. Eu enfri, ele falando, né? Sozinho, assim. Mas, eu botei aqui. Sabe quando você faz associação? Quando você liga os pontos, né? Falei, meu Deus, o energético tomou isso. Satisfaçou, escondeu a lata, como é que foi? Não deu tempo, porque ele olhou assim, ó. Eu tava muito perto. Aí, ele olhou, foi lá toda, né, gente? Falei, hum... Aí, eu falei, desculpa. Cara, eu não sei o que é essa, mas eu falava. Aí, eu fiquei preocupada, porque assim, ele falou... Aí, ele falou, você tomou, né? Eu falei... Aí, ele falou, é do meu colega, que eu tô dirigindo. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Todo mundo, você é passando, todo mundo agora, tá aqui. Seu, isso vai cair, não, em você. Fudeu! Pensei, falei, leva água pra ele. Tem que manter, chama acordado, gente. E todo mundo escutando a conversa. É, eu falei, senhor, quer que eu vá conversar lá do lado dele? Porque eu bebi, tô ligado. Eu tô, deixa eu dirigir esse negócio agora. Deixa que eu dirijo. Porra, aí ele começou a rir, porque assim, eu muito, né? E aí, ele falou assim, não, eu explico pra ele lá e tal. Falei, fala que foi você que bebeu. Mas, nossa, ele vai mandar o CDC. Agora, eu, a oportunidade é crescente. Aí, sim, ele começou a rir, eu cativei ele, né? Ele falou, não, fica tranquilo. Porque eu te vejo. Aí, eu falei, não, na hora que parar, na próxima parada, eu compro, né? Eu pago o preço. Falei, não, fica tranquilo, você é uma gente boa, tá, gente? Falei, eu achei que era do cortesia, com o cliente. E eu fui tirando coisa, já pensou, você acha uma armita lá? Já vai com isso. Um fangarçado. Ai, que coisa mais boa. Mas, assim, analisando friamente, é uma coisa muito estranha. Você colocar um energético lá, eu acho que tá muito com a água. Mas, ele tem que entender que, nessa história, eu não fui tão burra. Porque ele colocou onde ia os trem dos clientes. Sim. Coitado, acho que ele falou, vou botar pra gelar. Vou botar um pouco de tempo com o meu colega. Você tá vendo o valor de beber, às vezes, uma bebida quente? Melhor quente do que um bebê, por exemplo. Falando em bebida aqui, eu quero falar um pouquinho da Folhas. Que é essa indústria aqui, aqui de Anápolis, tá? Que produz, em parceria com a marca Venom, que é uma marca internacional. Todo tipo de suplemento alimentar. Não se você quer comprar aí a sua creatina, seu whey protein, você que tá aí metendo shape, você pode pedir com o nosso desconto aqui do PodBão. Então, você vai entrar no site do Folhas com PH, tá? E colocar lá no site o nosso cupom de desconto de 15%. O nosso cupom é 15PodBão. Você vai comprar, vai chegar na sua casa aí, qualquer tipo de suplemento alimentar com 15% de desconto, tá bom? Então, essa é a nossa parceria aqui com a Folhas. Você já pode entrar em contato e vai aparecer no chat aí, pra você clicar também. Pra você adquirir aí o seu suplemento com o seu cupom de desconto, tá bom? Quero falar também aqui agora da nossa outra parceira que é a Gol Personalizados, que faz canecas, copos e todos os tipos de personalizados aí, brindes pra sua empresa, pro seu evento também. Com o desconto, nós vamos lançar o cupom de desconto também da Gol Personalizados. Então, vai aparecer o Instagram também aí no chat, pra você poder entrar e adquirir qualquer brinde, copo, fazer o seu personalizado aí, da forma que você desejar aí, que for melhor pra você também aí com a Gol Personalizados, tá bom? Vamos aqui pro chat, você que não mandou um chat aqui pra gente, já manda a sua mensagem aí, a galera tá rindo bastante aqui. Vamos ver quem tá participando aqui. O Leon Sam tá aqui, batendo o maior papo com a gente. Ó, ali o Lima dos Campos tá aqui falando, Ari, você está emagrecendo e ficando mais linda. Tô gostando de ver e muito bom ver a sua força de vontade. Então, quer dizer que você tá focado aí, Ari, na academia, eu vi que você tá bem fit lá. Sim, tá, mas já se foram 15 quilos. Mesmo, como é que foi esse processo? Você chegou, teve um momento da sua vida que você falou assim, não, eu quero mudar, eu não tô satisfeita comigo. Como é que foi isso? Eu ia morrer, né? Nossa! Qualquer dia desse, qualquer dia desse, infartar, falei, não, tem que infartar e mudar de vida, não, tem que mudar. Arrumei um endógeno, ela falou, sério, tá pra infartar. Aí eu falei, não, aí também não. Não dá aquele choque, né? Mas, brincadeiras à parte, assim, foi... Eu fiz exames em fevereiro do ano passado. Fiz vários exames, tava me sentindo muito mal, o coração acelerava, não tinha pique pra nada, né? Muito acima do peso, eu tava com 91, 92 quilos. Pro meu tamanho já era, dentro da tabela, ela já era obesidade. E me sentia mal demais, gente, do deitado, assim, sabe? Eu falei, cara, Deus me livre, eu levantava, me sentia mal deitada, a hora de descansar. Então, mas eu comia muito fast food à noite, eu moro sozinha. Então, era todo dia, todo dia, todo dia, a gente tem preguiça de fazer jantos, você fala, ai, só pra mim, não vou fazer não. E aí, fui comer, só que isso a longo prazo, todos os dias, isso tem o seu preço, né? E engordei bastante, a pandemia também deu um gatilhozinho ali, e eu não consegui mais, fiquei com 92 quilos, e eu não conseguia mais voltar, né? E aí, quando eu fiz esse exame de fevereiro, deu tudo alterado, aí ela falou, seu colesterol bom tá ruim, seu colesterol ruim tá horrível. Quer dizer, não tava bom, né? Não tem nada bom, né? Nossa, você não falou nem o bom. Até o bom tava ruim, né? Ela não me falou nem o bom dia, mas não usava a palavra bom dentro da conversa. Olha, eu vou gravar o melhor. Tá vendo? Tem que ter um trocadilho, certo? Até isso aí. Não tem nada bom aqui hoje. Tem nada bom. Então eu não vou usar essa palavra. Ou pra quem? O negócio tá feio, né? E além do colesterol, algumas outras coisas alteradas. Então mudar de vida, né? Mudar de vida, mudar os hábitos. Muito nova, muita gordura. Você tá com muita gordura. O percentual de gordura tava altíssimo. Então, muito nova pra poder infartar, né? Então eu vou poder morrer naquela hora. Não, o caixão tá bem caro. Também que já tem o pessoal da funerária, né? Tem o pessoal, né? Já tá ali. E aí, ainda assim, isso em fevereiro. Eu ainda demorei um pouco pra ter o start. Foi, comecei em junho. Você veio de fevereiro a junho. Você tava conformada que eu morri? Acho que eu falei, é, foda-se. Já eram meus últimos vídeos que eu vou deixar. Na sepultura que já aspirei. Mas ainda demorei um pouquinho pra entender a gravidade. E eu não me orgulho disso, não. Sabe? Sim. Porque se ela já tinha me falado, ela olhou e falou, Cari, não tá bom. E assim, eu não tô falando. Acho que o estético, o corpo, vai ser consequência. Mas você precisa cuidar da sua saúde. Você que tá em ascensão. Você tá crescendo na internet. Mais um motivo pra sua carreira. Né? Então, sua carreira vai bem curta. Você vai ser bem curta. Nossa, Tadinha, que eu não morro cedo. Então, eu demorei. E aí, em junho. Falei, dia 1º de junho. Vou começar. E comecei. Comecei com o que eu tinha. Correr na praça. Falei, cara, vou mostrar e vou ser muito sincera com eles. Mas eu não imaginei que ia tomar tipo uma proporção. Do sentido assim, a galera apoiou. E muitas meninas me marcam na academia. Falaram, você tá sendo inspiração. Né? E eu sou muito, muito, muito transparente. Porque o processo de emagrecimento, ele não é fácil. Ele mexe muito com a mente. Então, eu tava muito... Tinha dias que eu falava, cara, eu quero comer pizza. Quero comer uma pizza inteira. Qual que é o problema? São só oito pedaços. Se tu encomer um pedaço, não dá certo. Ai, eu te entendo. Ai, ela virou e falou assim... Tá, então, vamos fazer o seguinte. Eu mandava mensagem pra ela. Falei, não tô bem, quero comer uma pizza. Aí, ela falou assim... Vamos pedir uma pizza mirim? Você falou, mas eu não sou criança. Vou pedir uma menor, né? Porque assim, se eu comprar... Não como oito pedaços, mas assim, eu como ali... Eu comi... Sete. Sete. Não, eu comi uns quatro. Brincando. E aí, mas eu sabia que no dia seguinte a pizza tava ali. Então, de manhã... O meu café da manhã já era pizza. Então, era esse o raciocínio que ela queria me fazer entender. Se a mente souber que tem pizza, você vai acordar e falar, não, vou esquentar a pizza. E é bom, né? Tem a pizza esquentada de manhã. Que pede uma coca, que pede um sorvete, que pede... Gente, isso, oito horas da manhã. O colesterol tá aqui. Meu coração tá aqui. Se você não parar, eu paro. Para, pelo amor de Deus. Gente, mas que que é isso? Você então... Não tinha que eu comi um brócolis? Eu passei mal. Mas então, falou que que é isso. Eu não posso acreditar. Não entendi. O que que é essa árvore? Você tá comendo árvore agora? Você tá alérgica aí. Você vai fazer exame. Então, assim, o processo foi muito sofrido. Porque eu tive... Não é que eu parei de comer. Eu falo que eu não faço dieta. Eu faço reeducação. Mas a reeducação é todo mundo... Ah, então você come de tudo. Não consigo comer de tudo, mas... Eu sei dosar. Agora eu sei dosar. Por exemplo, eu não vi você pegando uma batata dessa que tá uma delícia. Mas eu comi as coxinhas pra caralho também, né? Ah, entendi. Mas aí batata não pode, por exemplo, comer... Não pode. Pode. Eu sei o... O que eu... A quantidade. Hoje eu consegui. Né? Eu aprendi. Mas antes era repetir a janta. Eu não... Não é bom. Não é bom. Eu amo. É porque é onde você vai descansar, né? O meu problema... É onde você para. É a noite. Eu até começo. É a parte que mais engorda. Comer dois ovos de manhã, café sem açúcar, almoço um pouquinho. Mas chega a noite, três pizzas, quatro Coca-Cola. Aí é fácil. Aí não dá, né? É. E a janta... A noite é a hora que eles pedem mais pra você comer menos. Comer uma coisa leve. Porque é a hora que a gente tá tranquilo. É a hora que dá pra comer ali, né? É a hora que o seu metabolismo fala. Descansei. Porque você tá comendo pizza à tarde, mas você tá aqui, ó. Tá na correria. Você tá queimando, né? Mas aí essa diminuição, essa prender... Eu... Arroz é meu inimigo, né? Eu amo arroz. E eu sempre comia arroz. Se tivesse aquele macarrão, espaguete... Misturava de... Duas... Dois cabanhas. Concordo. Ela falou, Ari, não dá. Não tô te proibindo de comer arroz. Eu falei, nem se você proibir. Você vai ficar sozinho. Eu quero meu arroz. Eu tô escondido. Ela falou, então, aprendi a comer os dois separados. Os dois é muito pesado. Aí, na hora, eu como. Se tiver, ou escolho o macarrão, ou escolho... Mas sempre, sim, na dosagem. E hoje eu falo que parece que meu estômago fez isso, ó. Que eu como, tô cheia. Mas não deixei de beber. Eu bebo coca. O povo me para. Seguidor, na rua. Eu tava na feirinha comprando uma torta de leitininho que mora lá. Hum, que delícia. Quinta-feira à noite, dia de feira. Ela virou e falou assim, você não tá desvieta? Eu falei, vai cuidar da sua vida. Eu tô pedindo dinheiro pra você pagar meu dinheiro aqui. Porque é um pedaço, cara. Dá, dá. Dá, a língua gosta. Mas eu falei, olha. Aí eu tenho que explicar. Não faz dieta. Faz educação. Hoje eu consigo comer. Agora, eu não vou meter essa torta aqui todos os dias. Porque não tem feira todo dia. É. Só hoje. E já pega três pedaços de torta, né? Mas assim, eu aprendi muito. Verdura, né? Trava no meu cardápio nunca. Fruta, sim. Meu prato era apático, anêmico. Milho, batata frita, arroz. Branco e amarelo. Hoje eu olho assim, se eu for olhar assim, cara, tem verdura, tem cor. Mas isso é associado a exercício também, né? Sim. Não é só alimentação. Exercício físico. E aí você está na academia ali também? Eu tenho um parceiro, né? De academia. Ele, quando inaugurou, ele falou, Ah, aí, eu quero você como garota propaganda. Eu olho e falei. Não estou entendendo. Você está com a mental grau do seu óculos. Já trabalhei numa ótica. Minha amiga estava me ajudando na assessoria na época. Ela era como se é palhaço. Aí, pessoalmente, ele falou, Chegou a nossa garota propaganda. E estava servindo salgadinho. Da academia. Eu falei, porra. Está tudo certo. Eu falei, então, agora eu estou no meu lugar certo. Eu falei, dia de semana vai ser assim também? Segunda, quarta e sexta aqui. Vamos na feira junto. Vamos na feria aqui. Sai da academia e vai na feira. Vou vender bolo no poste lá dentro. Ai, eu sei que isso, mas eu queria todo mundo deixar ela entrar só para dar uma pegadinha. Eu estava com a caixinha de isopor. Gente, coxinha 3 reais, né? Coxinha fitness. Tem mais massa que como. Aí você abre, sabe aquele cheiro. Para que ganhar massa se você pode comer na coxinha? Para que ganhar massa se você pode comprar? Ah, está aqui. 3 reais a coxinha. Ai, que ótimo. Estou subindo o microfone. O bom é que você vai fazer o episódio, cara. É que a gente mais ri, a gente mais se diverte. Não, deixa eu te falar um negócio. Eu estou do jeito assim. A hora que vocês falam, acabou, eu vou dormir. Porque eu estou tão relaxado. Você não me engana mesmo. É sério mesmo. Parece que a gente está ao vivo. Não, eu estou preocupado com uma coisa. Preocupado não. Eu estava me pensando aqui no seu show. Porque tem quantos minutos o stand-up? Tem quantos minutos? Uma hora. Uma hora. O pessoal, sei lá o que, morto? Como é que funciona? O pessoal sai por... O pessoal fala assim, para, por favor, não sei o que. Como é que é? É porque no stand-up a gente intercala, né? Ele faz, eu faço. Mas no stand-up a gente só pode ir ali. Eu encaixo três histórias. Aqui vocês já escutaram várias, né? Várias. Se a gente pudesse emendar mais umas, esses episódios que acontecem comigo por fora. A entidade, ela entrou agora no stand-up, lá em Rio Verde. A entidade entrou no stand-up. E foi um sucesso. Como não, gente? Como não? A gente falou, vamos, povo. Eu posso te dar uma sugestão? Você podia criar depois um com as histórias que você não pode levar para a internet. Já que lá não vão poder te derrubar, por exemplo. A gente pede para não filmar, né? A diretriz, a diretriz não vai te derrubar, né? Não, a gente fala, gente, você não pode filmar, porque depois pega essa frase solta nossa, solta, dá ruim para nós, né? Como é que dá essa questão, assim, de cancelamento? Você já chegou a ser cancelada, assim, e sofrer algum hate na internet? Já sofreu hate? Hate, eu sofro a todo momento. Sério? A todo momento. Quem é que mora esses hates e por quê? É perfil falso, né? Perfil falso. Outros, nem é perfil falso. As próprias mulheres que atacam a gente, quando eu estava mais gordinha, sofria mais ataque, ah, vou ser influenciadora, porque assim, eles estão tão acostumados a entrar num perfil e ver mulheres padrões, eu não digo bonitos, porque beleza, ele é muito relativo, mas o padrão, né? A mulher é padrão, a mulher é bonita, a mulher que tem bunda, a mulher que tem peito e não tem barriga, é a desenhada. Que quando eles entram num perfil de uma influenciadora que tem um milhão e que não é desenhada, dá um impacto, né? Eu acho que hoje nem tanto. Mas, sei lá, bota aí, quando vai fazer um anime, dois anos? Então, assim, eu, Ariane, sou antifiltro. Raramente eu uso filtro. Nem tanto quando alguém vai filmar comigo, vai falar, ai, vou escolher um filtro, já é estranho. Eu fico rosa? O filtro mais natural, eu falei, nossa, esse é o mais natural, eu tô rosa? Eu não gosto, porque o filtro, ele distorce a gente, ele distorce, ele te traz uma perfeição que não é, quando você volta pro coisa normal, você fala, ixi. Então, você fica achando defeito onde não tem, né? Teve uma seguidora, teve um seguidor, que ele virava e falava assim, da minha testa. Ele, ai, quanto que é pra anunciar na sua testa? Eu, de raiva, eu ia lá e culpava. Não, escuta o que eu fiz com ele. Eu não bloqueei, eu achei engraçado no início, falei, ai, é minha pegada, é humor, não vou falar com isso e tal, mas ele começou a pegar e falava da minha perna, falava do pé, e quando eu filmava o pé, ele respondia o story. Então, começou a me atacar gratuitamente, né? Ai, eu entrei no perfil dele, perfil aberto, nunca faço isso. Tava lá, guitarrista, ai, tava, marcou a igreja. Meu Deus. É o arroba da igreja. Entrei no arroba da igreja, fui procurando, de foto por foto, o arroba do pastor. Mentira. Pô, Deus, eu fiz isso. Será que não foi meu pai, não? Juro, até eu achar. Printei todas as conversas dele, os ataques e mandei pro pastor. Não, mentira que você fez isso. Printei, mandei pro pastor. Fantástico. Falei, tá aí, ó, respondi ele. Falei, sei, é da sua, guitarrista está em cima do altar. Você é evangélica? Não. Não? Não sou, sou católica, mas tô afastada. Mas eu penso assim. Tô afastada, é ótimo. Me tiraram, eu falaram. Ficou quase do lado de fora da igreja. Mas você entende? Você tá em cima de um altar. Você entende a responsável de você tocar. Sim, e aí tá marcado no seu perfil ali. Você acaba sendo representante daquela igreja. E outra, pra quê? Gratuitamente. Ele falou com você depois? Não. Não achei mais ele. Não bloqueei. Fiquei esperando. O pastor deve ter chamado. Não sei o que aconteceu. Depois eu vou tentar no perfil da igreja. Pergunte aí, pastor, como é que o senhor tá? Ele visualizou. Ele visualizou? O pastor visualizou, mas não me respondeu. E te respondeu, não? Deve ter sido um choque, né? É. Não, mas é surpreendente a sua postura. Eu não imaginava quando você falou o que você ia fazer. Eu imaginei que você fosse comentar no dele. Fazer alguma coisa bem doida, né? Porque eu achei assim. Por quê? Gratuitamente esse ódio. Pra que esse ódio? É que passou, então, a fronteira ali do humor, né? No primeiro momento você falou, tá engraçado. Começou a me falar do meu corpo. Começou a falar. Aí eu fui olhar e falei, cara, o cara é da igreja. O cara tá em cima do altar. Me ofendendo desse jeito, gratuitamente. Pra que? E eu acho que nem quando você tem raiva de uma pessoa, você fica martirizando e lá xingando ela, xingando ela, xingando ela. Cara, vocês brigaram? Então, já que é assim, segue sua vida. Deixa ela em paz. Não gosta do meu conteúdo? Me deixa em paz. Não gosta do meu corpo? Me deixa em paz. Eu vou continuar ali independente se você gosta de mim ou não. Porque, tipo, vamos botar aí. 95% gosta de mim. É uma porcentagem pequena de hater. Mas eles fazem barulho. E você disse que a maior parte está relacionada a corpo? A corpo. Eles mexem com a estrutura física. Porque sabem que vai... Ah, igual, essa menina... Tinha uma outra menina que também falava da minha testa. Se eu pegar esse trem da testa, teve uma menina que mandou até o cirurgião, que faz a cirurgia da testa. É chocante, né? Não, é... É pra mim atacar. Pois é, eu não consigo nem... Aí depois o fundamento é assim, nem é grande. É um palmo só. Aí eu brinco com isso. Isso virou uma brincadeira. Tipo assim, eu pego uma luz... Eu não acho sua testa grande, não é? Então, você entende que se você pegar pilha demais, você começa a ver defeito... Eu convivi 30 anos com essa testa. Por que que agora... Essa testa aqui, ela tá 30 anos rodando aqui e tudo mais. E tipo assim, pra que que agora eu vou diminuir minha testa porque alguém tá falando? Aí você fica... Eu nem sabia que tinha cirurgia pra diminuir a testa. Então, o assunto... Aquela menina do Big Brother, a Thaís, ela diminuiu da pressão. Ela usava franja, lembra? Ah, lembro. Aí ela não usava... Aí ela saiu do Big Brother, conseguiu parceria e diminuiu 2 centímetros de testa. Como que diminui a testa? Gente, 2 centímetros de testa? Eu não sei como é que acho que corta e puxa, né? Eu acho que puxa. Puxa a testa? Mas aí fica preso assim? Não, puxa o cabelo, o couro. Ah, então não é exatamente... É disfarçar algum tamanho ali. Porque eu... Eu fiz transplante e eu, obviamente, tinha a testa aqui maior também, né? E aí diminuiu com o implante. Mas não foi com o objetivo de... Eu falei, gente, tá vendo? É que você começa a ceder a pressão estética. Pra quem não usa nem filtro, não gosta nem de filtro. Eu falei, não, falei, não, isso aqui tá errado. Aí, tipo, comecei a... Eu não pego muita pilha, né? Tipo, dessas coisas assim. Mas tem demais, tem rei, tem demais. É muito louco. E é o preço de atacar por nada. É, pois é. Engraçado que isso do corpo... Eu fico vendo, por exemplo, a Jojo, entrou num processo de emagrecimento ali em razão da saúde. Ela sempre deixou muito claro que é questão da saúde. E, por exemplo, eu não sei se tá no meu olhar a questão, mas isso óbvio que nem passa como um problema ou alguma coisa. Maria Rita, cantora, escutei falando sobre ela não querer também. Ela tem o direito de poder querer emagrecer em nome da saúde dela, em nome do bem-estar dela. Coisas que são decisões de forma íntima, digamos assim, né? Mas que nem de longe, por exemplo, atravessa o tipo de conteúdo que você faz. Independente, a própria Tatá, né? Que brinca muito com essa questão. A gente trocou um story dela outro dia, dela pintada, né? Que ela falou, tô muito feia, tô muito feia. A cara toda pintada. Tatá tá pouquíssimo preocupada. Não é o objetivo dela. E eu já falei, falei, gente... Aqui o objetivo desse Instagram não é beleza. Vocês querem beleza? Tem beleza pra caramba. Tem mulher bonita pra caramba. Não é não querer beleza? Porque quer que é beleza também, né? Quer ver, tipo assim, quer ver corpão? Aquele corpo desenhado? Aquele corpo... Padrão, né? Padrão. Como você colocou. Tem gente pra isso. Tem influenciadores demais pra vocês seguirem. Aqui não é a minha base. Claro que, automaticamente, eu peguei gosto, né? Eu tive que emagrecer devido ao problema de saúde. E automaticamente peguei gosto e mantenho. Por quê? Porque automaticamente mexe com autoestima. Eu me sinto mais bonita. Eu olho pro espelho e falo, nó! Então, cara, é claro que eu quero continuar seguindo esse caminho. Sim, mas não à custa da pressão de alguém falando algum tipo de coisa... Não, jamais. Desagradável, delicada. Eu olho... Roupas que eu não usava, eu comecei a usar. Então, é uma coisa minha comigo mesmo. Eu olhei e falei, nossa, tô me sentindo bonita. Nossa, tô me sentindo olhada. Sabe quando você chega num lugar e as pessoas falam, nossa, que mulher bonita. Isso pro ego da gente? Claro que é. Tá uma marquinha ali, que eu tô vendo. Tem mil anos que eu não fazia marquinha. É mesmo? Como é que é? É recente? Recente. Nossa, chama a gente aí. Tomar um sol. Tomar um sol, exatamente. Né? Vai ficar bem nesse menino. Eu fico. Eu fico. Mas eu sabia que eu ia ficar, eu não sabia que eu ia rir desse jeito. Eu fiquei tão desmontado que depois eu fiquei falando, meu Deus, eu ultrapassei aqui. Mas a culpa foi sua. Não, não. A culpa foi sua. Não, mas é bom rir. Ele se sentiu à vontade, né, Brata? Não, mas tem que rir mesmo. Rir é. Pois é, eu te perguntei da reação das pessoas quando assistem lá o seu show. Elas ficam muito desestruturadas de tanto rir. Como é que funciona? Olha, é assim, é diferente da internet subir no palco. Elas riam bastante, claro. Mas com o tempo a gente vai buscando melhora, né? Eu acho que ainda eu não sou a Ariane da internet, eu não sou a do palco. Porque a da internet, eu me solto mil vezes mais. Mas é porque existe um... É eu e a câmera. Uhum. Né? Então quando você sobe num palco, eu falo pra ele, eu fico praticando, 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 ensaiando em casa e tal, mas quando você sobe, tá aqui nervoso. Nós fizemos show pra Rio Verde pra 100 pessoas. Você pensa, você olha assim, aqueles olhinhos ficando, que é escuro, né? Você sobe no olho. Falei, no! E cada show é um show, sabe? Então... Às vezes a galera tá mais fria. Cada plateia é uma plateia. Nós já pegamos plateia fria. Que rir, aí fica muito tempo. Quando fica muito tempo você rir, vai dando nervoso. Porque vai chegando perto do fim da história e a galera não tá rindo. A galera tá... Você fala, nossa, que plateia difícil. E às vezes a gente não pode se basear pela plateia que a piada é ruim. Só a plateia que não tava gofa. A piada não é ruim, não. Nossa! Eu adorei. Soberba! Foda-se! Que ótimo! E qual é a sua agenda de shows? Nós temos show agora dia 8, quinta-feira, em Caldas Novas. Né? E dia 24 nós temos em Brasília. Em Brasília. Dia 24 de fevereiro. Depois do Carnaval. O que é o Genilcio e o Marcelo já tem show em Brasília. Viu? Lá na Casa Parque. Viu? Lá na Casa Parque. No Casa Parque já pode comprar o ingresso. Tem lá no... E Anápolis, como é que tá? Pois é. Será que nós trazem para nós? Temos que organizar um show aqui ou não? Vocês já podem indicar nosso show aí. Pode deixar. A gente vai cuidar, deixa... Vamos deixar, então, a gente vai organizar um show aqui, né, Luiz? Vamos, e eu vou rir, você vai ver que a plateia vai fazer luz, eu vou lá só para rir. Eu quero ver cartaz, assim. Gritos estéreos, né? Mas eu vou organizar mesmo, acho que é uma ideia. Mas lógico, é, que que é isso? Vamos trazer um show. O nome do nosso show é rolê aleatório. Não, mas pera lá, eu vou ganhar cortesia. Porque aí o Jornal já me incentiva, já me incentiva. Vai ganhar. Nós decidimos rolê aleatório, né? Porque literalmente são rolês bem aleatórios. E o Denner, ele já tem ali mais de 17 anos de palco. Nossa, ele tá bem pra lá mesmo, né? Do nada. E assim, eu aprendo muito com ele. E tô tentando trazer ele pra internet, né? Eu falo assim, agora a gente vai te ajudar. Você me traz pro palco, me deixa, boa zona aqui nesse palco. Porque ele já entra, ele... E assim, eu não me sinto segura fazer sozinha, porque... Quando eu tô vendo que é piada, eu esqueço muito ainda, porque eu tenho que decorar todos os textos. Você viu, né? Que eu esqueço muito, tá vendo? Imagina eu sozinha no palco. Eu me identifico. O que que eu tava falando mesmo? Gente, me identifico. Vou falar assim, você... É que tá falando assim, você sabe? Aí, então, tipo assim, quando eu olho pra ele, aí ele já me traz de volta. Então, assim, a gente tem essa sintonia. Que massa. Então, foi uma junção... Cara, e tamo indo, né? Graças a Deus. Tamo indo, já tem pra março, já tem Goiânia, né? Goiânia a gente vai tentar fazer pelo menos uma vez no mês, né? Porque a galera já conhece. Tem a casa de comédia lá, a gente já tem liberado lá, mas a gente quer viajar o estado agora. Que legal. Legal demais. Isso é bom. E como é que tá sendo pra você sair da internet? Você falou um pouquinho, mas sair da internet... Não sair da internet. Migrar aí pro stand-up. São públicos diferentes, né? Você tem sentido alguma... Sinto, eu sinto muita dificuldade. Muita. Trava. Porque, assim, a internet eu domino. Sabe? Eu olho, pá, pego o celular, tem hora que a gente tá andando assim, que ele... Gente, mas você vai filmar isso? Que pra mim eu já tô vendo uma possibilidade de conteúdo. Pois é, mas é tão louco, porque eu tô aqui pensando, você falou do seu domínio ali numa recepção, no cara a cara com a pessoa, e de repente você dá um arranque na internet e aquilo vira uma coisa extremamente grande, talvez isso causa até uma ideia de que no pessoal ali você não consegue... Sim. E se eu olhar assim, eu olhei... E eu sempre fui muito, igual apresentação de trabalho na escola, muito solta. Só que, assim, eu tenho muita pane, né? Eu olho, eu olho pra ele e falo, meu Deus. O final da piada some, eu falo, e agora? Ou quando tá chegando o final da piada, e eu vejo que, assim, o final, ele tem que ser muito ápice, e a galera ri e bate a palma. Que aí, eu conto um, o DNA conta outro. Eu conto um, o DNA conta outro. Os dois ao mesmo, tá? Os dois no palco. Sozinha, eu não... Já aconteceu? Você já aconteceu de improvisar pra alterar o sentido ali da coisa? Teve que improvisar. Por exemplo, tem uma parte da história do Lott, o Lott entrou pro stand-up. Conta pra mim um pedaço. E ela é fantástica. E, assim, eu sei essa história de caba-rabo. Mas eu esqueci ela lá, não, eu esqueci ela no palco. Ah, tá, entendi, entendi. Eu esqueci uma das partes, a gente chama de punch, que é a sacada, das sacadas mais tops que tem. É onde o público vai rir muito. E eu olhei pro Denner, assim... Meu Deus, é agora? É. Aí ele pegou o gancho, ele faz uma pergunta, mas ele escuta aqui. Então a gente... Ele te faz lembrar da parte. Porque os textos dele, ele já sabe, porra, já sabe caralho, assim, né? Eu ainda fico... Aí essa do Lott, eu recebi ela. Cara, que potencial de história. Nem tanto, ela é uma... Ela faz parte do meu repertório, né, do stand-up. E aí, o cara chamou a menina pra sair. Falou assim pra ela. Você já capinou o Lott? Aí eu falo, a mulherada vai saber o que é que é capinar o Lott. Nossa, ele tá horrível, assim. Porque eu fui lembrando da história, eu lembrei da história, mas vai. Você sabe a história? Não sabe. E aí, você sabe a história? Sabe aquele que me mostrou? Ô, Bruno, não sabe a história. Eu não sou horrível, não vi, não. Você sabe o que é capinar? Prometo que é o Rio, vai. Eu tô te chamando o meu capin. E aí, ela pegou, falou assim, não. Ela falou, já capinei. Só que ela não tinha capinado, né? Correu pro banheiro, 40 minutos de gilete. Aí, nessa hora, o Denner entrou com uma sacada. Porque ele falou assim, eu falei, não, é 40 minutos de gilete. Aí, o Denner falou, nossa, esse Lott estava era abandonado. Então, tipo assim, ele já entrou com o caralho. Então, a gente se complementa. Aí, eu falei, não, não é abandonado, não. É uma chácara. São coisas que, na verdade, são os caras que vocês vão botando na hora ali, né? Isso. Aí, ela pegou e falou assim, como ela falou que já tinha experiência, ela falou, ó, então bota uma roupinha mais tranquila, né? Uma leg, um trem, porque a gente... Ela falou, pô, vou fazer uma trilha, né? Caralho, vim com uma floresta, né? Fazer, né? Aí, ela chegou lá, realmente, ele parou na frente do Lott. Um Lott. É, um baldio, não, né? Dava um marco pra tudo pra lá. Ela falou, porra, não era desse Lott que eu tava. Mas, vamos embora, né? Aí, ele falou assim, ah, como você já tinha experiência em capinar o Lott? Tá aqui a inchada. Então, ele achou. Ele achou que ela tinha experiência, que afinal é o Lott mesmo. Mas, mesmo se eu tivesse experiência, eu falei, aqui, Procé, 200 contos. Minha diária. Mas, só uma pergunta, essa história foi sua ou não? Não, essa é recontada. Entendi, entendi. Eu acho bom que você faz... Ela tem um dom, um poder de poder pegar a história, que é de alguém transformar ela como se fosse dela também. A própria, né? A própria, que sim, é difícil saber quanto é estressão e quanto não é. Eu não sei. Mas, eu acho que é isso o caráter artístico. O caráter artístico da sua atuação aí, né? Na verdade, porque... Eu posso te mandar uma história? Eu conheço as histórias dele, hein? Se eu identificar, eu vou expor, né? Aí, tem, não tem amigo? Tem demais. Tem muita história. Tem bastante. Vou te mandar umas histórias depois. Gente, é muito bom poder fazer as pessoas rir, sabe? E transformar e ver um potencial. Hoje eu olho... A gente vai olhando com um olhar mais clínico hoje. Eu olho pra história e falo, caralho. Né? Que história massa. Tem outras que eu falo, nossa, essa aqui ia dar boa demais, mas eu não posso, porque... Então, mas eu acho que você tem que pensar num destino pra elas que não seja a internet exatamente, mas um lugar em que caiba, porque se você, como se diz, consegue dominar isso aí e já faz essa filtragem, eu acho que você tem que, inclusive, por exemplo, contar alguma pra gente aqui. Você acha que não dá pra contar uma proibida, não? Proibida não pode, né? É, dá ruim. Assim, não tem nada de ofensivo, mas, por exemplo, essa daí é de... Ele envolve um cadeirante, hein? Eu entendi. Então, tipo assim, não é nada de ofensivo com ele, exatamente. Mas que por explorar a condição da pessoa... Como os extremistas, a gente vai pegar e falar... Entendi. E a menina, cara, ela só amiga dele, hoje vira amiga dele, né? E a gente fica rindo. Você falando virou amiga aí, eu vi que você encontrou de novo com o menino da Samambaia. Você ficou amigo dele? Não, mas não conversa. Nunca mais, graças a Deus. Ó, o cara me deu gosto, velho. O cara me deu... Fala esterco, né? O esterco é bom. Tipo assim, né? Mas, assim, na época... Eu achei que ia, né? Um relacionamento, mas... Por mais que tenha me dado a nossa mamá verra, que eu achei que eu vou passar esse troço pra que as plantas estão morrendo. Você falou, vamos passar pra minha tia. Passar pra frente. Minha tia cuida. E perguntou se você gostava de flores, foi? Foi. Você gostava de flores. Não especificou, né? Quando a Samambaia, ela entrou pro stand-up, ela tá em construção ainda. Aí até brinco, né? Na história. Eu falo assim, quando o garçom falou, você quer que traga folhas? Eu não fui ao tanto. Cheio de folhas lá no outro. Folhas, né? Salada. A história do pão de queijo é sua também? Não. Não? Não. É muito boa também. A da janela, vocês já escutaram? Conta da janela. Não conta, conta. Por favor, eu tava mostrando. Por favor, eu tava mostrando. Já é uma noite, hein? Ai, eu tô, eu tô, gente. Eu tô passando muita vergonha. Não, a da janela, eu recebi, a da janela também foi um sucesso. E eu falando, cara, eu olhei pra aquela história e falei, hum, aí eu mexi muito nela. Ela falou da história que eu mexi muito, porque ela viu um potencial, porque ela era engraçada, mas tava fraca ainda. Aí a da janela é o seguinte, ela saiu com ele e eles foram pra um restaurante, que é que é esse restaurante de dois ambientes. Ambiente, ar livre e o interno. Aí, ela se perdeu, porque assim, ele deu a volta, o garçom levou neles, né? Quantas, quantas, quantas cadeiras, isso aqui, que papo. E ela falou, cara, onde eu saí aqui? Se perdeu. Aí, tipo assim, o garçom levou lá fora, né? Tinha uma mesa com ela e o boi. Eles sentaram. E aí, entre o ambiente interno e o ambiente externo, tinha só um círculo, né? Um círculo grandão. Ela procurou, falou assim, cara, eu preciso ir num banheiro. Não tô vendo uma porta quadrada. Só tô vendo esse trem, né? Aí ela falou, porra, não sei, nesse restaurante chique, né? Vai que ela... Nova moda aí. Porta redonda, nunca vi na vida. E ela me contou, ela mandou por aula nessa história, ela fazia assim, ó. Porque eu não falei pra ela, você também foi uma memunha. Porque onde que é a porta, ela é pra você ser fácil, você só passar. Ela fazia assim, ó. Entrei. E assim, né? Passava e ia. No banheiro. No povo de dentro, você caga de rir. Aí eu acho que o... A porta chica, é um lado. A porta de rico, né? Aí o... A porta de rico, né? O rico tem umas modas, né? Tem umas modas que não dá pra ver. Aí ela tranquilamente, o boy que tava com ela se mijando de rico. Ele falou, mas deixa ela se lascar. Não avisou ela, tadinha. Aí ela voltou no meio pela mesa. Aí eu acho que o braço só pegou e falou assim, eu não vou lá falar pra você, né? Chamou o gerente. Aí o gerente chegou na mesa, ela sentada e ele se mijando de rir. Por que que você tá rindo? Nada não, nada não. Aí chegou o gerente, falou, tudo bem, tudo bem. Aí ela perguntou pra ela, a senhora é suporticiosa? A gente respeita, aceita todas as pessoas aqui, mas tem como a senhora usar a nossa porta? Aí ela não entendeu que a senhora tá usando a janela. Ai, meu Deus. Tipo assim... Isso, assim, parte da realidade. Porque ela não viu, tipo assim, normalmente pra ir na janela tem uma porta, né? Ela falou, só tem esse buraco. Só tem esse portal aí? Eu vou passar nele. Aí ela disse que depois, ele voltou lá depois de muito tempo, tava escrito em cima assim, janela. Eu falei, se tem placa... Tem placa com a história. Falei, porra, né? Eu ia dizer que foi a responsável pela placa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você falou que deu um grau nessa história, né? Originalmente ela chegou a cruzar o ambiente mesmo ou ela só quase errou e foi? Ela cruzou, mas ela não voltou. Vamos deixar ela voltar. Então, na verdade, eu ouvi um aviso ali, mas ela apagou o mico ali. Ela apagou, mas ela não chegou a voltar porque barraram ela. Fala, fica de olho nessa doida aí no banheiro. Fala pra ela que é a porta de louco. E eles loucos... Se eu fosse bom desse restaurante, tá gerando entretenimento. Exatamente. Dá muita água pra ela. Pra ela ficar aí no bolo. Pô, você precisa de show. Cobra comberta, dá? Dá uma porcentagem. A água por conta da fé. Que diabo! Que tanta água é essa aqui chegando? Toma água, minha filha. Toma água. Põe cerveja também. Que aí é piorar. Cobra comberta, o pessoal que tá rindo? Sim. Então faz um show, Maria, né? Tem. Mas ela... Eu achei no início. Falei, cara, que história assim, não é? Não é? Mas é boa. É bem louca. Muito inesperada. Quero falar aqui do Ateliê dos Biscoitos, que faz os biscoitos casadinhos, os melhores aqui da cidade. Você pode adquirir também com o link aí do chat que vai aparecer pra você. O pessoal do Ateliê dos Biscoitos mandou pra você ali, pra você experimentar aí biscoitinhos deliciosos, personalizados, pro Dia das Mães, qualquer data comemorativa. Gente, que chique! É um presente pra você ir do Ateliê dos Biscoitos. Aquela ali. Tá desligada, não? Tá não. Tá não. Tá não? Dá as máquinas descansando. Aqui, ó. Ótimo, desligado. Fazendo logo. Falando sozinho. Não. Primeiro podcast que eu fui na vida, olha só. Tinha três TVs assim, né? Aí tipo, a câmera ficava igual a câmera aqui e as TVs tava em cima. Meia hora falando com a TV. Aí todo mundo era e dá sua mensagem final, eu dei uma mensagem pra TV. Aí o cara tem como se olhar pra cá, eu vou filmar agora. Na mensagem final. Pra mim, a tua mãe da TV. A TV aparecendo, eu achei que era pra lá. Que era meio, né? Mas agora eu sei que é câmera, né? O povo também não fala. E eu falo mesmo. Falei, se eu também não fiz, vai sair com a minha carona tudo pra lá. Olhando pro lado errado. Eu falei, o povo não faz com o povo, deixa lá, vamos deixar. Deixa, deixa. Já começamos nos presentes, tem mais pra você também aqui. O pessoal da Gol Personalizado mandou pra você esse copo lindo aqui também, em parceria com o nosso pó de bão e alguns chocolatezinhos pra você não se esquecer da gente. Obrigada, tô mimado aqui, hein? Claro, é pra você voltar, entendeu? Então... Nossa, eu adoro esse bombom aqui, ó. O Rafael. Eu coloco tudo na minha geladeira, os copos. É porque lá em casa nada tem a função normal que ele veio, né? Na geladeira eu nunca tenho comida, porque... Eu morro sozinha, eu não fico mais na casa da minha mãe, e aí a gente põe a geladeira virou porta-copo. Nossa, você vai botar a geladeira dentro? Eu pensei, ela vai botar algum líquido. Não, é só o copo mesmo, é tipo um instante fechada, né? Na geladeira tem nem gelo tem. Ela ligada na tomate. Minha amiga foi dormir lá e falou, Nossa, o que que tem de café da manhã? Eu falei, peraí que eu vou buscar. Tinha um tomate e um limão. Eu falei, como é que vai comer fruta? Tomate é fruta. Eu falei, eu acho que tem uma linguiça quente. Linguiça, linguiça. Linguiça? A linguiça, o caminhão de linguiça. E a linguiça vai esquentar. Essa frase solta, né? Frigosíssimo. Essa questão da geladeira tá igual a história que você conta lá do cara do cara que tá com o tanque da moto vazio igual a geladeira? Essa é do desempregado. Essa é do desempregado. Essa história é sua mesmo? Não. Não? História também contada. Essa foi a que me levou pro Instagram, né? Que me trouxe muito, muito, muito. Porque ela viralizou, porque as páginas começaram a repostar ela. E a galera falou, cara, que massa. Até hoje eu postei um TBT dela, né? E o povo falou, nossa, pra mim é o melhor áudio de 2022. Que fantástico essa história, tipo assim. Você é fantástico. Quer que conta? Quero que conta com a minha cara? Conta, 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 vai. Deixa eu te falar. Eu sou uma pessoa que te entendo em relação à memória. Aí você não... Eu não tô lembrado. Aí você vai contando. Igual, por exemplo, aquela que eu nem sei mais qual foi. Você foi contando. E eu lembrei no meio que eu sabia. E você falou, ah, mas você já sabe. Só que eu não lembrava do final, por exemplo. Do lote. Do lote? É, do lote eu sabia, mas eu não lembrava. Vocês conhecem do desempregado? É porque do desempregado não tem... A pessoa às vezes não lembra no início. Mas quando vai ouvindo ela... Então vai. Qualquer coisa eu falo, lembrei. Eu vou ser honesto aqui. Vai. Não, pode falar que não lembrou. Ah, não lembrei. Não? Não. O quê? Da história. Nós dois tem de amarelo. Não, conta a história. O DH aqui fez o seu. O DH aqui fez o seu. O DH aqui fez o seu. Foi o seu. Foi o seu. Quase que eu peguei a batata aqui e fui comer aqui. Ficou aí fora do ar aqui. Ficou aí fora do ar aqui. Foi a transição do AM do FEM do Amor. Eu não entendi que você ia contar. Eu não sabia se você tinha ouvido. Eu não lembro. Conta pra eu saber se eu lembro. O ar do desempregado, ele gostava de ser humilhado, né? Ele falou assim pra menina. Eu queria que você me humilhasse na hora H. É porque tem gente que tem uns fetiches meio doidos, né? E aí ela falou, ah. Tá. Ela perguntou, você gosta de humilhar? Ela falou, não. Não pode humilhar ninguém, né? Mas na hora H, a gente pode ser adaptado dependendo do homem, da mulher. Aí. Na hora H. Aí ela falou assim, ah. Ele falou, ah, me humilha. Aí ela começou a xingar ele, sem vergonha. Essas coisas, né? Pra dar uma apimentada, aquecer. Aí ele falou assim, não. Não é isso não. Eu quero que você me humilha. E assim, eles se conheceram na época da pandemia. Pandemia, muita gente sofreu. E ele contou a história de vida pra ela. Então ela falou, ai. Você quer ser humilhado? Não vou buscar na memória aqui, né? Não tem nada mais humilhante que o passado, né? Né? Ah, não, não tem medo. Nossa. Nossa, não desgraça. Nossa. Você lembra que você pegou aquela pessoa feia? Você fala, que porra é essa que eu tava... Não que eu seja linda, mas também não sou uma carência de beleza. Tem umas pessoas que eu falo... E aí na hora que ela falou, você quer ser humilhado? Ele falou, quero. Aí ela falou assim, ah, então vai. E ele lá na hora que ela falou, ah, então vai, vai. Se eu desempreguei. Eu tava sem emprego na época, né? Foi meio brochete, né? A escolha da palavra. E ela fala assim que... Isso é muito rápido, né? Tipo assim, é porque eu tô contando. Eu tô contando aqui num espaço de tempo maior. Mas ela foi pancada em cima de pancada. Porque eu perguntei, eu falei, mas ele não broxou? Porque você me chama de desempregado. Corta completo. O meu brilho some, velho. De todo mundo. Sai completamente do podcast. É porque tipo, eu te xingamento assim, eu falo, porra é que me acontece. Seu apresentador de podcast. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei, deixa eu te falar. A gente passou o aniversário junto. A gente é uma foto de humilhação junto do aniversário dele. Porque... Eu ia contar, pode? Do quê? É porque da pipoca. Porque ele é do mês das festas de junho. Então, foi uma festa temática junina, né? Sim. Terminou. A festa acabou. Acabou. A festa acabou a pipoca. Só que a pipoca não acabou, né? Na verdade. E a gente foi jogar as coisas fora. Sara. Aquele exagero de comida. E a gente, assim, conversando sobre a vida. Sabe aquela melancolia de final de aniversário? Sei. Que você fala assim, ah, meu Deus, acabou a festa. Agora é a vida. Com mais esse ano de vida e tal. E a gente foi jogando a pipoca fora. E foi... Tava tudo bonitinho, envelopado. E aquele lixão desse tamanho do apartamento do prédio. A gente jogando. Por fim, a gente tava conversando e comendo a pipoca do lixo. Que triste. Não, mas tava dando um saquinho. Mas a cena que é... Pipoca solta, tipo pombo? Não. Tava dando um saquinho. Ela tava dando um lixo. Mas é que tava tão... Já imaginei sentada assim. A gente tem essa foto da humilhadora. Porque a Sara que tirou a foto. Mandou ainda pra mim aqui, ó. Pra lembrar. Ficando com isso registrado. Não chamaram de desempregado. Mas tem messa daí, viu? Coitados de vocês. Vocês é sofrido. Pois é. Totalmente. Por isso que a gente ri. Você tá indo, cara? A gente ri por causa disso. Pra não chorar, né? Ai, gente. Lá em Caldas Novas, eu fui. Fui pro Caldas Country. E eu nunca tinha ido, né? Porque achei aquilo... Caralho, fui pra divulgação, né? E tal. E aí eu fui no primeiro dia de festa. Teve assim... Primeiro dia de festa foi o que eles falam que é... Não é? É tipo uma pré, né? Pra festa. E aí nós fomos. Chega na recepção, você pega a pulseira na recepção. E eu meio surda, barulheira, não sei o quê. Porque a menina pediu, falou... Entrei no meu documento e tal. Mas vem a entidade, ó. Não. Aí ela perguntou assim... Eu não... Ela tinha... Agora eu sei o que é que ela perguntou. Mas na hora eu entendi errado. Barulheira do calma, menina falando que não pede a minha orelha. Né? Só tem mais hipotermida. Eu falei, gente... Aí a menina perguntou assim... Eu entendi ela perguntando assim... Você quer contribuir com o amado Batista? Do nada. Você não quer ver o pessoal que está nas suas costas? Mete um... Você quer contribuir com o amado Batista? Aí eu olhei assim... O pessoal que estava comigo... Aí eu olhei pra vocês... Esse beijo é rico aqui. Aí todo mundo se cagando de rir. Porque a gente tinha feito a mesma pergunta pra todo mundo. Mas aí as meninas não conseguiam nem falar... O que que era de verdade. E o que eu falei assim pra ela... Eu não. Aí ela pegou... Ele tinha comprado uma fazenda, né? Eu falei, comprou uma fazenda esses dias. Aí a mulher recepcionista falou assim... Tá bom, moça. Aí eu peguei e falei... Gente, contribui com o amado Batista? O que que tem a ver? O cara nem vai cantar no Caldas? Aí depois que eles riram muito, esse Floriane... Ela perguntou se você queria contribuir com a Casa dos Artistas. Que tem aqui em Caldas Novas. Que ajudam os cantores iniciantes. Imagina eu falando eu não pra mulher. Você que é incentivadora da arte. Você que é incentivadora desses talentos. Você que vive a base do talento. E fala, não, jamais vou ajudar isso aí. E eu falei, eu não tô convicta. Eu não. Porque ela deve ter pensado que é tudo bem não ajudar. Não precisa falar assim. Saiu pressão arrogante. Você depois chegou a ver a mulher no Amado. Não, eu nunca mais vi ela. Ela nunca mais também quis ajudar. Eu falei, gente, eu fiquei indignada. Depois a pessoa sofre rita na internet, não entende por quê, né? Se ele tá pedindo dinheiro, imagina eu. Essa daí não ajuda os artistas. Não, o Amado Batista. Depende do artista. O Amado Batista, por exemplo, não. Aí a Brenda fez uma animaçãozinha dessa, mas ficou muito bom. O Amado Batista, assim, sai de trás de mim. Tipo assim, por que não? Tipo assim, quero comprar mais uma faceta. Gente, e a Brenda falando isso? Eu ia falar isso agora. Como é que surgiu a Brenda nessa história toda? A Brenda, ela não me conhecia. Ela é de BH, né? Minas Gerais. Ela recebeu o áudio do desempregado. Foi o primeiro áudio que ela fez, meu. Mas não existia personagem ainda. Ela fez a animação porque ela recebia áudios aleatórios viralizados na internet. Ela recebeu esse áudio do desempregado, que estava viralizando, e achou o máximo, a risada. E ela foi buscar. Ela falou, será que essa menina existe ou é um personagem? Quando ela chegou no... Isso, não tinha bonequinha de chapéu. Ela tem vários outros personagens, né? E aí, quando ela chegou até mim e viu aquele tanto de história, aquele potencial, ela falou, aí, se você me der exclusividade, a gente monta um... tipo, uma série. Deu muito bom. Porque viralizou. Viralizou a minha, formato de conversa. Depois viralizou a dela com a boneca... Uma boneca aleatória que ela usou. E depois a gente conseguiu viralizar com ela. E ela falou, vou criar um personagem. Na época, a minha foto de perfil era uma... Eu de chapéu. Muita gente pergunta por que o chapéu, né? Muita gente está chegando agora. Mas o chapéuzinho é de uma foto. E essa foto, que eu pus aleatória, que virou minha marca, eu troquei recentemente. Eu tirei, eu estava num bronzeamento. Roubei o chapéu da mulher. Você pode tirar uma foto do chapéu? Eu achei um massa, porque o chapéu é de... Que massa. Minha cabeça está orando, porque ela me deixou no sol até meio dia. Eu estava com a cabeça doendo. Quando eu olhava para aquela foto, eu lembrava da cabeça doendo. E eu queria tirar ela de lá, porque eu não dava gatilho. Só que ela estava tão bonitinha, que eu falei, vou ter que olhar para essa boa. Minha cabeça vai continuar doendo. Como se não bastasse tatuou aí na memória do chapéu. E agora virou assim, tipo... O celularzinho na mão, né? E agora ela alterou. Tipo, se eu altero uma característica minha, ela altera a boneca. Igual a boneca agora usa aparelho, né? Ah, você pôs aparelho recentemente. E você sentiu diferença no trabalho, no dicção e tal? Não. Eu sinto... Agora eu faço alguns exercícios, né? Antigamente eu falo, nem. Mas agora eu sinto, por exemplo, que a voz cansa. Minha voz cansa. Então, como ela é o meu ganha-pão, eu não posso... Eu tenho que preservar. Então, agora eu faço muita publicidade, por exemplo, e hoje o meu patrimônio é a minha risada. Ela é um patrimônio para mim, é o meu ganha-pão, é o que eu estourei. E aí, quando chega a publicidade, por exemplo, de marca, elas chegam para mim e falam, ó, eu quero... Às vezes vem muita marca pela Brenda. Ariane, eles querem contratar a bonequinha e é porque, assim, a boneca, quem criou foi ela, mas eu que dublo. Então, tipo assim, só eu tenho autorização para dublar a boneca, né? Até porque, assim, as pessoas falam, ah, mas não tem risco. Já ofereceram muito dinheiro para a Brenda para comprar a boneca. Porque a boneca realmente virou um... Só que, tipo assim, a Brenda já entendeu que a gente se vinculou ali, já é um... Nós somos uma só, sabe? Então, chega muita publicidade. Eu quero aquela de chapéu, a bonequinha de chapéu, aquela da risada. Aí a Brenda fala, e aí, nós temos uma publicidade assim, 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 assado. Aí, o que acontece? Eu converso muito hoje, graças a Deus, eu tenho, por exemplo, a marca... Nós fizemos já para muitas marcas grandes. E mexer com marca grande é muito difícil, né? A equipe de marketing deles é muito enjoada. Então, muito cuidado com cancelamento. Muito cuidado com cor, por exemplo. Igual aqui, essas são as cores. Eu não posso usar um azul extremamente escuro na hora de gravar, se eu for gravar, por exemplo. Enfim. E aí, as marcas chegam com o texto pronto para mim. Essa é a historinha que a gente criou. Porque existem três tipos de coisas. Existe a publi em que eu crio do zero a história e faço a doblagem. E existe a publi em que existe uma ideia. E você desenvolve. E eu desenvolvo. E existe a história pronta. Eu tenho aqui a história. Eu vou alterar nada. Nada, nada, nada. Porque se eu tiver que alterar hoje, eu cobro. E aí, tem marca que chega para mim com a história prontíssima. Está aqui. Trinta segundos. Aí, está aqui. Eu falo, não. Hoje, eu consigo. Porque, assim, a minha risada é meu patrimônio. Se eles colocam, está lá no texto. A parêntese. Acho engraçado demais. Risada. Fecha o parêntese. No meio do texto. Tem a hora que você ri ali para eles. Só que, se eu vou olhar o texto antes do parêntese, não tem graça. Eu queimo a minha risada rindo de uma coisa que não tem graça. Então, eu pego aquele texto dele. Aqui. Devolve. Então, assim, eu fico numa briga, às vezes, com o marketing da empresa. Para chegar num... A gente vai chegar num consenso. Por quê? Porque eu prefiro perder. Porque, por exemplo, a maioria vai para o meu perfil. E as pessoas vão pensar, nossa, a Ariane já está forçada. A Ariane se vendeu. Então, esse cuidado... De ser natural. Então, eu falo, deixa eu... Às vezes, muitas das vezes, eu prefiro montar. Porque eu sei onde eu vou rir. E rir de verdade. Eu fiz uma publi para o Downing. Vê se você pode falar aqui. Pode? Pode. O Amaciante, vocês conhecem? A gente até gosta, inclusive. Do Downing. E aí, foi tão engraçado que não pareceu publi. Foi uma mini historinha que eu fiz, que deu 30 segundos, 40 segundos. Foi você que criou do zero. Foi criado zero. Que o cara... Que o boyzinho chega. A gente já está ficando. E aí, ele chega com uma malinha de roupa para lavar na minha casa. Que ótimo. A premissa já é maravilhosa. Já compra o Amaciante. Comprei. Pronto. Aí, ele... Você entendeu? Que buzinha. Parece que é buzinha. É maravilhoso. Maravilhoso. Aí, ele pega e fala assim... Eu só uso o Downing... Lírios do campo. É. Eu só uso... Ainda escolhe, né? Porque tem vários Downing. A marca. A marca não. O tipo dele. O tipo do Downing. A essência, né? A essência. Aí, eu virei e falei assim... Olha, tem só o Downing e águas de torneira. Que é, você abre a torneira e sai. Aí, no final, eu sei que eu falo assim... Downing fora da minha casa. Cara, eles ficaram apaixonados. Muito bom. Queria ter sido o dono da Downing. Eles ficaram apaixonados. Eu fiz o outro Portobom. Que também ficou muito bom. Como é que você mandou embora da casa? Com a marca Portobom? Não, o Portobom, ele fala assim... É... O boy também foi, né? Dormir. Fala, ah, eu só uso... Eu só durmo no colchão Portobom, né? Só da marca Portobom. Eu falei, não, mas aqui é só... A da marca... Melhorque. O meu é da marca Melhorque. Aí, ele pega e fala... Como assim? Nunca ouvi falar. Falei, Melhorque e dormir no chão, né? Ai, Melhorque, o dia que eu tiver uma empresa, eu vou te apresentar pra você fazer alguma coisa, assim. Pode ser? Muito bom. As macas amam e graças a Deus tem sido. E as mulhas que são muito certos na família. Melhor que... Melhor que no... Gente, pelo amor de Deus, de você, eu não dou conta de passar o dia numa festa, que você é um treino, senão que eu desmonto todo isso, você tá entendendo? Eu tô todo suado, pelo amor de Deus. Muito bom, graças a Deus. E assim, hoje, graças a Deus, meu preço é esse. Meu portfólio é esse, meu resultado é esse. A pessoa fala, é... Paga. Paga. Nossa, eu tô encantado. Eu também sou. Eu quero esse colchão, esse... Melhor que no chão. Eu quero abrir essa empresa do Melhorque. Você vai criar ela agora, né? Eu vou criar o Melhorque. Vai criar ela. Ai, com esse colchão é bom mesmo, mas é melhor que do Melhorque. Não é? Gente, nosso bate-papo já passou mais quase duas horas aqui no ano. Eu tô amando. Maria, que é a noite. Mas é melhor que o quê? Qual que vai ser? Você vai levar o Melhorque pra vida. É melhor que... É melhor que você sabe, né? Da concorrência. Meu Deus do céu. Enfim. Falando aqui um pouquinho dos nossos parceiros, quero falar um pouco dos estúdios Emover, que é esse estúdio que você tá vendo aqui, que é Move, né? Emover é o nome da clínica, né? Tô brincando, amigo. Mas você deixa, eu tô zoando. Eu já tô aqui esquecendo tudo. Os estúdios Emover, que você pode gravar o seu podcast, pode gravar a sua videoaula, você pode gravar o seu curso também. Então, no chat vai aparecer aí pra você clicar e você fazer a sua reserva do seu horário aqui também nos estúdios Emover. Tá bom? Esqueci de alguém, Bruno? Esqueci só de tudo, né? HR Autoclean também, pra você que quer lavar aí o seu estofado, o seu tapete, o seu carpete, o seu colchão... Aí, ó, já tá. Melhor que... Melhor que... O seu colchão da melhor que... Você que quer aí fazer a sua limpeza automotiva também, você pode entrar em contato aí com a HR Autoclean através do chat, porque vai aparecer aí também os links pra você clicar e fazer a sua reserva lá também, beleza? Quero falar do Randesfa, que é o clube de handball aqui de Anápolis, pra você que deseja participar, levar sua criança. O PodBom vai fazer a transmissão de todas, da maioria das competições que envolvem o estado de Goiás e algumas também envolvendo a Confederação Brasileira. Então, se você não segue o Instagram do Randesfa ainda, já siga aí pra você participar e conhecer mais deste esporte. Você conhece handball ou já jogou handball? No caso, a espécie é tocar meio salgado na boca. Depois de duas horas, eu ponho salgado na boca. Nossa senhora, pois eu... Pergunta. Pois é, eu tô até em dúvida. Depois que você falou do frango, eu fiquei cismado, porque eu peguei a coxinha. Mas acho que é tudo certo, né? Certo. Mas o milho... Deixa eu te fazer uma pergunta do milho. Você arruma a sua milho? Coitada. Não, é que ela falou que jogou o milho na cara. Foi na cara da pessoa? Foi... Não, pegou assim mais ou menos no microfone dela. Deixa eu ver. Agora viria frango, por exemplo. Menos mal, né? É, menos mal, menos mal. Gente, mas passou duas horas, então? Duas horas que nós já estamos batendo papo aqui, comendo. Eu já bebi aqui meu... Não, eu reparei. De repente me deu uma fome. Aí eu fui ficando assim fraco aqui de fome. Você tá entendendo? Fraco. E tanto rir também. Fraco, juntou a fraqueza do sono, acumulado com a fome, com o riso. Porque eu fui ficando mole, que nem eu te falei, sabe? Gostou? Gostei, gostei. Você falou dos seus pais? No começo você falou dos seus pais. Seus pais, o que seus pais acham dessa galhofada toda sua aí? No início, meu pai é mais sistemático, né? Então, tipo assim, meu pai é aqueles assim, tem que ter uma formação e trabalhar na formação. Né? Então, pra ele foi mais difícil no início até ele entender que virou uma profissão. A minha mãe é mais tranquila. Ela sempre apoiou. Mas, quando meu pai começou a entender e viu que eu amava, que eu gostava, ele às vezes mandava assim, filha, o pessoal aqui do serviço te segue. Assim, o jeito dele falar assim, parabéns, tá dando certo. Meu pai, quando eu fui hackeada, eu fui hackeada duas vezes ano passado. Bem na véspera do meu aniversário. Isso, tá chegando então, hein? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E aí, meu pai falou assim, acho que ele não sabia o que falar pra me motivar, né? Ele falou assim, filha, eu tava sem a plataforma maior, né? Tive que criar uma reserva pra poder me comunicar, pelo menos com alguns seguidores, porque eu tinha acabado de criar. Ele falou, filha, você sabe onde tá a sua carteira de trabalho? Aí, você levou o desempregado, aí você gravou o desempregado. É, pai, então... Lembra aqui, eu tô tentando avisar. Depois a pessoa não entende os sinais, não, que o universo avisa. Eu tô tentando avisar, eu tô tentando avisar, eu tô tentando avisar, eu tô tentando avisar. Então, tipo assim, ele tentou me motivar, eu tô tentando avisar, né? Vira a sua carteira de trabalho, tá como? Tá onde? Currículo atualizou? A minha mãe é ótima, vem fazer isso também. Tipo assim, eu me motivou, desmotivou, e agora foda, eu vou voltar pra recepção. Eu vou contar que eu vou expor minha mãe aqui, esses dias eu não fui à igreja, tô sentado na igreja, hein, bonito lá e tal. Aí chega um querido da igreja, assim, tudo bem. Você é da igreja? Sou da igreja também. E eu falei, isso não é babagem aqui? Não, meus pais são pastores de uma igreja. Só isso, só isso. Só pastores, tá tudo certo. E aí, eu fui na igreja nesse dia. Seu nome é Gabriel? Toca guitarra? Meu Deus dos caras. Não, toca bateria, né, o cara da bateria que é um sucesso na igreja, né? Porque as mulheres ficam doidinhas. Você tava pensando, eu tava com a minha irmã. Eu tava pensando. Uma vez eu quase, bem antes de sucesso, de quase virei, tava flertando um boyzinho, tava afastado da igreja. Aí ele pegou e falou assim... Vou converter ele, você falou. Não, eu conheci ele no Tinder, ele confuso, né? Era líder de jovens, evangélico. Aí ele, ai, tô afastado. Mas aí, no nosso primeiro encontro, virou uma sessão de terapia. Ele, ai, eu tô tão confuso. Deus fala comigo todo dia. Eu falei, gente, eu só queria dar, né? Não tem nada com isso. Meu Deus, que difícil de dar. Falei, vou ouvir, né? Falei, mas no final... Aí ele falou que tava afastado da igreja, não sei o quê, que sentia Deus chamando e tal. Aí... Isso lá pra você. Porque no meio do date, no meio do date ali. Isso. Cara, eu fiquei assim... O que que eu faço? Eu não vou falar que eu, no meio da história triste, falando de Deus, eu não vou falar, né? Nada. Aí tá, a gente começou a sair, a gente ficou. Aí a gente ficou... Cara, eu me apeguei por ele, eu tava indo pra igreja dele, tipo, se ele retornando pra igreja. Meu Deus, você acompanhou. Eu acompanhei, comecei a mudar as roupas, você vai querer tudo. Minhas amigas falaram, isso não vai durar, quer ver? Não dou dez dias pra ela. Porque eu sou uma espalhafatosa, né? E aí conheci a mãe, mãe dele de igreja, não lembro. Não era mãe biológica. E ela falou assim, olha, Ari, chamou nós dois e falou, não, do jeito que vocês estão, não tá certo. Não tá certo. Vocês têm que fazer tudo o que a igreja manda, não sei o quê, não sei o quê, só fazer quando casar. Eu falei, aí, então, a senhora falou tarde. Quando eu vejo ele, eu falei, eu me foda. Aí, Ariane, não, eu falei, vai, Ariane. Falei, se você vai descer, então eu me não ajudo. Eu falei, que burro que gosta. Ela falou, só pode quando casar e tal. E eu super respeito e tal. Enfim, resumindo, eu tentei, gostei dele, me apeguei, porque a gente ficou bastante tempo. Aí teve um dia de manhã, eu dormi na casa dele, ele falou assim, ele levantou, eu lembro disso até hoje, ele colocando pasta de dente na escova, aquela cena traumática, eu deitada na cama, tinha acabado de ter uma manhã incrível. Aí ele falou assim, Ariane, eu pensei no que você falou, porque eu falei pra ele lá no início, no primeiro encontro, que ele começou a falar, e pra ele calar a boca logo, eu falei assim, então volto pra igreja, né? Deus, eu te chamo. Seu erro foi aí, quase. Aí ele falou, lembra que você falou pra mim? Acho que Deus te usou. Eu falei, não, tá de brincadeira. Você pensando, encontrei meu par, vou seguir, não sei o que. Eu falei, tá de brincadeira comigo, é o que eu me apeguei, disse que vai voltar pra igreja e disse que não... Você tava certo, Deus só tava te usando. É, ele disse que ia tentar atrás de restituir a família dele, aí que ele tava separado, não sei o que. Meu Deus, assim, não sei nem o que eu acho dessa história pra te falar, né? Eu caí de gaiata, depois eu fui descobrir que, assim, ele... Sabe quando você tá separado de corpos, assim, separado de casa, mas por Deus, eles ainda são casados. Então, aquilo seria uma traição. Eles estão separados, ela tá... Porque eles não eram divorciados, nem nada do tipo. Isso, foi isso que a mãe dele explicou depois. Ah, entendi. Porque, assim, eles se separaram, ela foi pra casa da mãe dela, ele tinha uma menininha, mas, assim, não era divorciado no papel. No papel, não era aquela coisa. Então, ela falou que era, parecia que era uma traição, tipo assim, porque ainda são casados. Não tava resolvido, né? A coisa de vez. Então, tipo assim, é como se ele tivesse que tentar resgatar a família, né? Tinha uma filha. Gente, você se meteu nessa no Tinder, de graças. Eu falei, cara... Do nada. Como é? Pois é. Ainda foi usada, por Deus. Então, achou que você foi usada, na verdade, foi por ele, na verdade. Eu me senti usada, assim, de, tipo, eu me apaixonei, sabe? Depois levar um fora. Não, eu acho que até o fato dele tá casado, eu não vou contra porque isso aconteceu e tudo mais, mas ele te soltar e ainda jogar pro seu coro, dizendo assim, ah, não, você tava certa, Deus te usou, é uma coisa meio que eu sou incrível. Deus tá comigo, Deus tá comigo, Deus tá comigo. Eu vou comentar com a Deus, não vou contar. Deus é Deus. Aí, falando a história que eu tava contando da minha mãe, tô lá na igreja, eu e a Sara sentado lá, chegou os irmãos da igreja, assim, ui, tudo bem, você acha estranho, nunca fala comigo. Aí, tá aí, eu e a Sara lá, muito legal. Então, a sua mãe me passou o seu currículo. Eu e muito bom e... Que ótimo. Muito bom e eu já mandei lá na empresa, acho que vai, né, aí eu olhei pra Sara assim, a Sara olhou pra mim. Tá, eu tô sabendo isso. Eu e falei, né? Aí eu fiquei muito sem graça e eu, filho do pastor, não posso falar muitas coisas, né? Eu agradeci, inclusive, se ele estiver assistindo, muito obrigado. Mas eu olhei assim, eu fiquei muito assustado, porque eu jamais esperaria. Você estava procurando emprego? Não, a minha mãe fez esse favor pra mim. Ela fez esse favor pra ver a sinais. Ela é muito... Ela é muito a favor do CLT, igual o seu pai, entendeu? Então, aí... Dois reais o emprego não seria assim. Eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado se fosse em algum momento, assim, de pedido de graça, alguma coisa assim, de sua mãe pegar o microfone e meter uma nessa, sei lá no meio daí. Não sei, da onde surgiu esse pedido, hein, como que aconteceu, mas ele aconteceu e... Eu e ele disse, não, muito obrigado, qualquer coisa que surgir, você pode me mandar mensagem lá. E torcendo pra acabar o culto, né? Eu sei, né, não, a tomar cacau. Eu e a Sara estava tomando um caldo, eu falei assim, que legal. Não tem marido que passa, que paga, né, umas dessas, pelo amor. Pessoal da Raca, tá lá fora. Pra fechar, ó, já vamos fechar o rapaz. Já tá lá com o uniforme, o cara. Oito horas da manhã. É domingo, né? O culto é domingo, amanhã cedo, hein, irmão? Nossa, ô, quando eu saí pra procurar emprego, eu queria muito procurar emprego, mas quando eu arrumava, que te falasse, amanhã pode começar às oito, não dava um... Uma tristeza. Mas acho que não era emprego o que eu queria. Pelo menos não começando às oito. A cara estava confusa, eu estava falando. Não, essa parte do horário não era, não. Até o shopping, ele via nisso, né, porque o horário do shopping ainda é diferente, né? Você falou do shopping, você trabalhou uma época. O shopping, pelo menos, tem um horário diferente, não é às oito, né? Sim. O shopping, tem gente que entra... Não, na verdade, não entra dez. Entra um pouco antes. Entra um pouco antes pra limpar a loja, quando eu entrava de manhã. Mas eu era do shopping, então a gente entrava duas e dez. Dormia até meio-dia ali, tranquila. Não que ele pegava onze, né? Passa duas horas dentro do ônibus. Aí tem que almoçar. Se eu for o meu, é oito horas, não é, gente? Acorda a porta! O ruim de trabalhar é que você tem que almoçar oito horas da manhã, né? Não, mas você pode almoçar dentro do ônibus. Dá pra fazer as duas coisas. Você conseguiu uma cadeira? Ai, gente. Ali, vamos pras considerações finais. Eu gostaria de ficar aqui. Aqui, a câmera é desligada. Gostaria de conversar mais, tem muita história pra contar aqui, mas eu quero que você volte. Aqui já tá feito o convite pra você voltar aqui. Nem que seja pra nós fazer uma resenha depois, né? Eu quero fazer o seu espetáculo, a gente fazer o seu espetáculo aqui. Pode. Vai ser ótimo. Então, essa câmera é toda sua pra esse momento. Eu quero te agradecer por ter saído de Goiânia e vindo aqui pra bater esse papo. Entregar aí mais o seu conteúdo, mais as suas histórias aí. Poder compartilhar esse momento aqui com você. É muito bacana. Então, esse é o momento de você deixar as suas considerações finais. Pra você voltar depois, né, Luiz? É isso mesmo. Mas é a parte 2. A parte 2. Nossa, eu vou me preparar melhor, tá? Eu não sabia que eu ia me expor desse jeito. Nem eu. Parecendo um louco, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero agradecer... A mim? A mim, não. 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 Como é que é? Eu nem gasguei. Eu nem gasguei. Eu me agradeço demais. A mim. Eu me agradeço. Eu me agradeço. A autoestima. A agradecer a mim que vim. A autoestima sou. Eu acho que a gente passou esse... Eu acho que 40 minutos desse episódio é rindo. Nossa, eu tô suado. Eu tô suado. Eu tô acabado. Pelo amor de Deus. No invés de agradecer a Deus, não é a mim. A mim que proporcionei esses momentos. A mim... Não, gente. Desculpa. Deu burro. Eu quero agradecer. Ainda vai parar, não. Desculpa. A mim foi ótimo. Eu quero agradecer primeiro o convite de estar aqui. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Porque assim como nós saímos com aquela sensação de ter passado toda a nossa história de um jeito gostoso. Ir pro público, né? Pra quem tá assistindo. Pra quem vai assistir depois. Porque vai ficar assim. Se inscreva no canal. Não me cadê. Mas... É isso, sabe? Não desistir dos seus sonhos. Porque pode demorar um tiquinho a mais, um tiquinho a menos. Mas acontece, sabe? Eu sou a prova viva de que... Que eu consegui e o sorriso cura, né? Consegui. Eu ganho dinheiro rindo, tá? Só pra... Literalmente. Quero que ela ria. Então, olha só. Quem... Que um dia que eu imaginava... Tava lá na recepção discutindo com aquela mulher. Imaginar que eu ia... É porque eu lembro da história. Então, assim... Às vezes tem alguma coisa preparada pra você... E já me perdi todinha. Não sei o que tu falou. Ah, as mensagens de fé e reflexão. É isso. Ai, eu tava aqui pra vocês sendo culpado. Se eu não terminava logo, eu falei, eu vou rir. Eu vou rir. Ai, meu Deus. Esse negócio de... Você viu que o mara aí todinha, né? Você tá louco. Eu falei de que... Ai, gente. Aria é ótimo. Você é ótimo. É perfeito. Pra não beijar você e passar por isso. A gente vai finalizar. A gente vai finalizar. A gente vai finalizar no seu sonho. E no sorriso cura. Quem tem a ver aqui. Eu vou gravar tudo aí. A pessoa tá assim, presta atenção. Acredite no seu sonho. Ai, meu Deus. De verdade. Pra mim já deu. Eu não vou contar mais. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio. de clara e a gente vai ter que parar pra gente rir mais aqui. E acredite no seu... Acredite no seu sonho com o sorriso cura. A gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve. Essa semana tem muita programação. Segunda lá de sonho é bom. Entre uma frase e outra dá sem reagir. Tchau. Não, 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 não. Isso é só. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.